e ela de irate e aí o wi-fi E aí calica tá ligado é o magão para barabara biri 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 para barabara e aí sidinha Silva boa noite galera chega na Live e deixando aquele compartilhamento tropa Boa noite boa noite boa noite boa noite embora que embora dá-lhe que Pedale, galera. Vamos que vamos, mano. Sejam mais do que bem-vindos. Sejam muito mais do que bem-vindos. Aí, rapaziada. Bora. Fecha minha coroa em paz. Trabalhando em casa agora. E aí, galera. Boa noite, mano. Sejam bem-vindos, mano. Bora que bora. Sejam bem-vindos, galera. Quem tá chegando na livezinha aí, pai, compartilha. Bora que vamos, mano. Começar já uma ranqueadinha naquele jeitão, hein, pai. Vamos ver se hoje a gente vai brilhar nessa ranque de ou não. Vamos ver se hoje a gente vai brilhar nessa ranque de ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Bora. E aí, Cidinha. Fala, Gabriel. Fala, Jor... Denis. Fala, Leandro. 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 Fala, Jackson. Fala, Iriel. Boa noite, Murilo. Salvezão maravilhoso. Tamo junto. É nóis. Bora que bora, rapaziada. Sejam bem-vindos aí, cara. Valeu, valeu, Francisco. Valeu, Rosa. Valeu, Jordanes. Valeu, Bruno. Valeu, Juninho. Salvezão, Cidinha. Salve, Jota, Paulo. Fala, Albert. Fala, Ju. E aí, Juninho. Qual é a borra, meu parceiro? Tá sumidão, pai. Ai, Calica. Tá ligado? É o magão. Ai, Calica. Deixa eu ver aqui, meu parceiro. Ave Maria, meu filho, velho. Nossa, cai no... Meu Deus. Tô ferrado, cara. Galera, eu caí no meio do aberto, cara. O cara aqui em cima, mano. Nossa, que pinada feia. Já errei o tiro nesse cara aqui. Nada a ver, mano. Mano do céu. Que sense feia, velho. Já levei um, hein? Depois de meia hora atirando. Ó. Tá começando a sair a sense, galera. Vambora. Foi Maria. Rapaziada aqui. Oxi. Quem tá chegando na live aí, deixa aquele likezão aí, galera. Na moralzinha, mano. O pessoal que tiver presente aí na live, faz a boa aí, galera. Faz a boa aí. Deixa o likezão. Compartilha pra fortalecer. E bora que bora, mano. Hoje é dia de amasso, meu parceiro. Hoje é dia de coco, bala, gelo na cara do seu inimigo. Caraca. Caraca. Tô com vontade de fazer... Duas killzinhas só, velho. Eita. Nem bota o pé nisso, mano. Morri. Puta merda. Só pulmão eu dei no cara, mano. Tome. Na cara. Vem tranquilo, Zé Costinha. Vem tranquilo. Não emociona não, rapaz. Não emociona não, boteco. Cachorro. Emociona não, rapaz. Nossa, eu tô sem gelo, mano. Agora, galera, agora é só um milagre. Posso morrer pra esse cara não, mano. Papo reto. Eu tô sem gelo, mas eu tenho que ganhar. Ah, o cara tá freando, mano. O cara tá aqui em cima, escondido. É dois, ó. Mano, é dois caras aqui. Rapaziada, quem tá chegando aí, galera, deixa aquele likezão aí. Valeu, tropa. Bora deixando likezão aí, tropa. Digita exclamação notify aí, galera. Digita exclamação 75. Mano. Fala sério. O cara pulou aqui e correu. Dá pra entender esses caras jogando não, mano. E aí, Dudu. Fala, Jonas. Fala, fantasma. Boa noite, meu parceiro. Maravilhoso. Tamo junto, paisão. É nóis. Seja bem-vindo aí, galera. O pessoal todo que tá chegando na livezinha aí, galera. Cara, deixa o likezão aí, galera. Vamos que vamos. Compartilha a livezinha aí. Ajuda a nós a crescer. Valeu, Maciel. Valeu, Dudu. Valeu, Fernanda. Valeu, Dione. Boa noite. Quero ver todo mundo, hein, mano. Todo mundo. Essa galera toda aí deixando aquele likezão, hein, galera. Ah, eita. E vai pulando e vai botando, magão. Galera, vocês acham que essa sense tá boa, mano? Eu acho que não, hein. Vou comprar uma missão, velho. Uma missão. E eu, Eriton? Tô com saudade. Pensei que fosse minha ex. Ai, que gostoso. Que isso, mano? Pensou que fosse sua ex, mano? Eu. Magão. O mais gostoso do mundo. Tá ligado? Missão acertada. Tá tirando, mano. Aí você tá tirando, mano. Cadê? Cadê a minha missão? Missão aqui é simples, mano. Mano, deixa eu ver uma parada aqui, galera. Na moral. Tô com vontade de fazer. O cara aqui, ó. Nossa, tem que passar por dentro da água. E aí, Luiz? Fala, Edinaldo. Boa noite. Tirei print contigo, boy. Boa, Dudu. Humilde, mano. Tamo junto. Posta lá no Insta, né? Aquele jeito, meu pai. Tá ligado? Só bora. Deitei um. Galera, vocês preferem carapino a ser 80, tropa? Ai, joguei a fogueira sem querer, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Ave Maria, meu parceiro. Olha lá, agora. Dois capos. Ó, ó. Missão. Ai, tomei só peito, mano. Não acredito que eu morri pra esse cara, velho. Não acredito, rapaziada. Não acredito que eu morri pra essa anta aqui, mano. E aí, Lohana. Tamo junto. Valeu, Caleb. Valeu, Jason. Valeu, Janta. Boa noite. Boa noite, Wellington. Cara, não acredito que eu morri pra esse cara, mano. Morri pra esse cara aqui de vacilo, mano. De vacilo mesmo. Vou jogar... Vou ter que ruxar bem mais agora, mano. Vou ter que ruxar bem mais. Galera, todo mundo que tá presente aí, deixa aquele likezão aí, família. Bora. Deixa o compartilhamentozão aí na live. Vamos. Pessoal que tá chegando agora aí, faz a boa aí, galera. Todo mundo que tá chegando no Facebook aí, mano. Compartilha a livezinha aí pra nós crescer aqui diariamente. Uma boa noite aí pra todos vocês aí que estão presentes na live, mano. Valeu. Vamos que vamos. Bora que bora. Bora dar o que dar, meu parceiro. Naquele jeitão, hein, pai. Só vamos, rapaziada. Só vamos. Eu abri a live um pouco tarde hoje, mano. Tenho que abrir sete horas em ponto, velho. Tô vacilando. Aí dá pra eu ter aberto a live sete horas em ponto, mano. Trolei bonito. Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço. E aí, e aí, Rodrigo. Fala, Ricardo. Fala, Jonathan. Daqui a pouco eu... Daqui a pouco eu abro o código. Tu sofre pro Enzo. Ah, o Enzo nem clica, mano. O Enzo treme pro Magão, tropa. O Enzo treme, meu parceiro. O Enzo treme pro Magão. Tá ligado, é o Magão. Ai, Calica. O Enzo treme na sense, meu parceiro. Bora. E aí, Denilson. Fala, Luan. Fala, Daniel. Fala, Claudemir. Boa noite. Fala, Clivert. Tamo junto, irmão. É nóis. Quero ver geral aí fazendo a boa, hein, mano. Quero ver geral fazendo a boa aí, tropa. Agora eu vou dar um boiazão com 20 kills. E aí, Roberta. Boa noite, minha parceira. Tamo junto, mano. E aí, Claudemir. Boa noite, mano. Salvezão, pai. Bora, Dudu. Compartilha a live do pai. Dudu. Apenas. Cadê o Leo? Leo Tato. Tô lá, Pienso. Cadê o Leo Tóxico Lopes? Mano, agora é um boiazão insano, velho. Bota pé, tropa. Agora vai, mano. E aí, Maria Macedo. Fala comigo, Ambrosio. E aí, César. Tá falida essa sense. Rapaz, tá mesmo, velho. Tem que concordar. Tá falida. Falida. Mas eu vou fazer 20 kills agora, mano. Acredita. Acredita naquele que te deu a mão. Enzo joga muito. Enzo joga pra caramba, meu parceiro. Enzo é trem bala. Enzo é desbaratinado, tio. Enzo é desbaratinado. Mano, caramba. Sem arma, tô caindo. Ih, amigas. Cai desarmado, troca. Morri. É que pariu. O cara me deu. O cara me deu. O cara me deu. Caraca, mano O cara já quase acabou com o meu colete A SCA tributada tá boa, mano Será, Trampo? Mãe? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Tá bom O cara já está corre não filhão corre não bebê tá maluco pô mal começou a trocação cara já quer correr mano o que será que ele quer correr tropa a missão accepte a não vou roxar eu não vou nem lutear nada não é alguma coisa errada aqui mano tranquilo porra é o magão cara vem tranquilo menorzinho vocês é fraquinho por magão compadre vambora rapaz feita não mano que é o trem bala pivete fala de fala do du fala suelen manda salve salvezão wesley tamo junto aí galera que tá presente aí valeu tropa vamos que vamos mano morri mano morri pra danja galera pô se eu morrer pra danja vai ser uma tremenda de uma sacanagem é ou não é morrer pra danja aqui vai ser vacilão mano vai ser vacilação tá ligado ainda bem que eu não morri mano deixa eu ajeitar aqui uma parada olhadinha olhadinha por que que não tá pegando minha olhadinha mano olhadinha parou de funcionar galera tem alguma coisa bugada aqui calma aí rapaziada na moral Deixa eu ajeitar aqui. Ai, mano. Pronto, agora ajeitei. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vai. O que que tá acontecendo aqui, mano? Aí, voltou. Beleza, vambora. Agora sim. Tá com medo da dungeon? Claro que não, né, pô. Você acha que um homem que nem eu vai ter medo da dungeon? Pô, parceiro. Aí você tá vacilando com a lenda, teu. Aí vocês estão de tiração, mano. Um homem que nem eu, mano. Gostoso, bonito, sarado. Vai ter medo da dungeon, mano? Claro que não, né, irmão. Pelo amor de Deus. Aí você, porra, você tá de palhaçada, mano. Caraca, muita mira. Caraca, mano. Olha esse cara. Muita mira, galera. É ou não é, mano? A moralzinha, viu, mano? Queria falar nada não, mas... Ensina uma mira boazinha, tropa. Ensina uma mira trem bala, mano. E aí, galera? O que vocês estão achando? Você é de Natal? Eu sou de Natal, mano. Da onde vocês são, galera? Qual lugar vocês são? Qual é o lugar que vocês são, tropa? Eu sou de Natal, pô. Eu sou de Natal. Boa noite, Luciano. Fala, Lucas. Tamo junto, paizão. É nóis. Obrigado, mano. Vamos lá. Vamos pegar mais um, galera. Vamos pegar mais um aí, velho. Ceará, Santa Catarina, Pará, Dourados. Eu sou de Guarulhos, São Paulo. Espírito Santo, Ceará, Minas Gerais. RJ. Taquei, mano. Boa, boa. Ah, sai daí de trás do gelo, rapaz. É, irmão. Tá ficando o problema dessa SCA, mano? O cara faz muito barulho, tá ligado? O cara faz barulho pra cacete. Ih, Lucas. Fala, Fernanda. Salve, Dão, José. Fala, Wesley. Fala, Kevinho. Fala, Jeff Lopes. Tamo junto. Rapaziada, quero ver todo mundo na live aí clicando nas estrelinhas agora, tropa. Geral aí, geral, mano. Todo mundo, todo mundo. Clica nas estrelinhas aí, rapaziada. Faz a boa. Faz a boa aí pra nós. Clica nas estrelinhas aí, minha família. Todo mundo, todo mundo, mano. Nossa senhora, que mal toca. É a falida da boba serena. Isso é muito. Vamos ruxar, mano O cara tá lá em cima do morro, velho Eu não sei se ele sabe que eu tô aqui embaixo Mas deve saber, mano Vou ruxar Valeu, Lucas Obrigado, mano Pelas estrelas Tô de Botacatu Mano, salve Caraca, Botacatu Ô, louco Salvezão, Larissa Valeu, Galado Você, mano Você tá achando que é bom, né Meu parceiro Tá se achando Bambambam, né Coisa linda Nossa Se eu acerto essa bala aqui Eu ia falar que eu tô Ave Maria Caraca, mano O que tá acontecendo aqui, velho Que meu Rudy tá todo estranho Bora, galera É isso aí, mano Ó, o cara caiu aqui de novo Ah, o babaca tá em cima da casa Valeu, valeu Valeu, valeu Meu parceiro É o Magão, rapaz Galera, quem acredita nas 20 kills aí Digita eu, hein, mano E aí, Tati Maravilhoso Para o Wesley Eita, Magãozinho Papelão Da Ai É esse tiro, galera Como é que esse cara não morreu, minha tropa Como é que ele não morreu, minha tropa Ó, o cara vai e me mata, minha tropa Só me tirou no pulmão Esse merda Ah, que desgraçado, mano Caraca, mano Não faz sentido, cara Esse cara teve não morrido, mano Digita F, mano Não acredito, mano O cara tomou capa Não morreu Me deu só pulmão E me matou, cara Caraca, velho Esse jogo é maluco, mano Eita Capada Bubaceira Tá mais ganhando o X-Trainer Não sei, cara O X-Trainer vai Não sei, mano Não sei, cara Sinceramente Não sei como é que vai ser aí, não, mano Eu tô quase parando De fazer live à noite E vou fazer só live de manhã, mano Tá ligado? Eu quero começar a fazer live só de manhã E de noite E vou descansar, mano Tá porreto Live à noite Tá muito ruim, mano Rapaziada Quem assiste live de manhã aí Digita 1, tropa Na moral Quem assiste live de manhã aí Alguém assiste? Mano Mano, o cara parado Eu errei o tiro, mano Isso não existe, cara Isso não existe Isso não faz sentido, mano Tá ligado? Às vezes eu não entendo minha sensa Por causa dessas palhaçadas, mano Bora aí, ô Bora de nós Bora de nós Bora de lá Eu tô querendo fazer live só de manhã Tá ligado? À noite não Deixar à noite pra descansar, velho Sei lá Tô cansado de fazer live à noite, mano E não sei, mano Não sei, eu ainda vou ver Tá ligado, galera? Valeu, Mister Obrigado pelo compartilhamento, meu lindão Obrigado, Mister Obrigado, Dudu Obrigado, Ana Paula Obrigado, Lucas Mendonça Pelas estrelas Galera, quem tá na live Clica nas estrelinhas aí, rapaziada Todo mundo Valeu, Justelma Obrigado a todo mundo que compartilhou a live, mano De coração Agradeço aí os compartilhadores Muito, muito obrigado Quem tá compartilhando, mano Valeu, Lúcio Valeu, valeu Eric Manda salve pro meu filho Pietro Valeu, Pietro Boa noite Salvezão, mano Salvezão, Pietro Bora, bora, bora Bora, 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 bora Tô caindo sem arma, mano Vou morrer Um jogo falido, mano Desarmado Morre, infeliz Toma a capa e não quer morrer, mano Vê se pode esse jogo, mano Nossa senhora Agora sim, mano Eita A ciência agressiva da boba serena, meu parceiro Só bora Já tomou Já tombei dois aqui, tropa Dois já tombei aqui, mano Dois Dois já tombei, já Dois Eu já tombei Quero ver aí agora A pergunta é Será que tem mais? Será que não tem? Porque o foda daqui, galera É que os caras só fazem se esconder, mano Essa é a realidade Os jogadorzinhos de ranqueada Só fazem se esconder, mano Tá ligado? Os caras só fazem se é ficar escondidinho Com medinho de trocar tiro Deixa eu ver aqui O cara tá tudo escondido, mano Porra Aqui, ó Meu Deus do céu Caralho Caralho, o cara não tem cabeça, mano O cara não tem cabeça, mano A mira não consegue grudar na cabeça desse cara Meu Deus, mano Meu Deus, mano Inacreditável, mano Por que que minha mira tá grudando no peito desse Caramba, dá uma agonia jogar isso, mano A mira gruda no peito do cara, mano No peito, mano No peito, no peito Não sai do peito do cara, mano Caraca, meu irmão Não faz sentido, mano Essa é sense, mano Tá ligado? Não faz sentido nenhum, mano O bagulho grudar no peito do inimigo, mano No peito, no peito, mano Segurei o dedo e não sobe Valeu, Vandinho Valeu, Luciano Meu Deus, velho E aí, Juninho Vai lá, mano Motoka daqui a pouco abre live, meu parceiro Tamo junto, paizão É nóis Vai lá, Motoka aí, mano Motoka é meu cry, ó Jogar solo versus squad Não sei por que eu tô dando só peito E aí, Maria Augusta Salvezão, mano Beleza? Jogar solo versus squad, galera Vê se eu consigo ganhar Você é a razão Acho que agora a sense tá boa Ah, agora Agora eu acho que a sense tá legal, mano Olha lá O foda é que a minha mira gruda no peito Não sei por que, mano Que tá pegando isso, velho Vamos que vamos Falando versus squad agora, galera Vê se vai dar certo ou não E aí, Lucas Lima Fala The News Boa noite, galera Compartilha a livezinha aí, galera Todo mundo, mano Cadê quem compartilhou a live? Cadê quem compartilhou a live? Deixa eu agradecer aqui O Anderson Feitosa compartilhou a live O Mister, né, vida? Valeu, Misterzada Valeu, meu lindão Galera Galera, compartilha a live aí, família Bora Faz o compartilhamento aí, mano Clica nas estrelinhas, galera Manda as estrelinhas pra nós aí, tropa Segura o dedo, meu parceiro Vamos que vamos, mano E aí, Dimas Maravilhoso É o Dimas Trem barco Esbaratinado O cara já não morreu 31 O cara não cai Vai se foder, mano Que merda de sense lixo, cara Ai, meu Deus do céu Olha isso, Evelyn Não tem condição, mano Não dá pra entender, mano Não faz sentido, galera do chat A mira não pega capa, mano Nem que dê a desabobaceira Não, meu parceiro O pior que é Aqui, ó Só capa no lobby, ó Aí nos caras eu erro os tiros tudo, mano Tá pinando tudo nos caras no lobby, mano Tremendo, mano Tremendo, mano A sense tá tremendo, galera Por que, mano Ah, meu Deus Já tô é triste, mano Na moral Nem sei mais em que mexer Arma que é ruim É nada A moral Se eu não fizer 20kg em um bui Agora eu Eu acho que Eu devo me aposentar, mano Vou trabalhar com outra coisa Bypass não dá ban? Até agora não, Acácio Já joguei, já como? Mais de... Nossa, faz muito tempo Já que eu tô com o Bypass Acho que uns 4 dias Eu acho, mano Se não for mais Ou menos Tomei ban até agora não, mano O Jota também Tava com ele e não tomou Só que, mano Eu tava com uma sensezinha legal Agora Olha a merda de sense que tá, mano Fudeu Tô sem bala Olha essa porra, mano O cara não morre, velho Esse é pago? É, esse é pago Ah, não, mano Deixa eu... Deixa eu relogar o jogo aqui, galera Na moral Deixa eu ver Tá no outro aqui Certo, beleza Fechar aqui BS Tweaker Mano, deixa eu fechar tudo aqui E abrir de novo, mano Deixa eu relogar esse emulador, galera Não é possível Tá certo Deixa eu ver aqui Beleza Não faz sentido A sense tá tão ruim assim, mano Não faz sentido, mano Calma aí Pior que eu fico estressado, mano Mano, minha sense faliu, velho Tá ligado? De uma forma Ridiculamente, mano A minha sense faliu de uma forma que chega triste, mano Do nada, velho A minha sense, ela tava ajustadinha, mano Bonitinha E agora ela tá podre, mano Calma aí, galera Na moral Minha sense, ela tava ajustadinha, meu irmão Ajustadinha mesmo, mano Tava, porra Dando capa pra caramba, mano Tava dando pra trocar a mira Tava dando pra trocar tiro com qualquer um, mano Agora tá coisa feia, mano Tá triste essa sense, mano Não faz nem sentido mais, velho Tipo, do nada Tá ligado? Essa atualização fudeu a minha mira, mano Tipo, é a minha pior fase, eu acho, de novo A sense tava boazinha Agora tá a pior fase, mano Libera o código da equipe Daqui a pouco eu libero, mano Agora não, mano Agora não Dá um relógio nesse doente aí, mano Na moral Tô puto, hein Eu acho que eu mexi aqui Fez só piorar Eita Tente ruim da boba serena Meu parceiro Olha lá Troca a roupa Vou trocar na próxima Sua batalha, seu estilo Depois da atualização, minha sense também foi com Deus Pois é, viu, Bruno Mano, todo mundo ficou sem sense E aí, Diego Sanches Boa noite, meu lindão Tamo junto, é nóis, meu parceiro Galera, vamos bater mil likezão aí, galera Na moral, faz a boa aí, mano Eita Eita Eita, mano Eu nunca tive uma sense Aí é dureza, meu parceiro Aí é triste aí, mano Pior que a minha sense, mano Tava boa Tava tão boa Que eu não tava nem acreditando Que era eu Tá ligado Agora, pô Tá pinando é tudo, mano O bagulho tá Pega dois capas e depois Não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, 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 bora. Sem se falir da boba, Serena. Senhora. Agora de visão, mano. Nossa, meu estômago tá doendo, mano. Poxa, tá rolando trocação aqui, mano. Então eu vou aqui, né? Olha o estômago que eu errei no cara parado aqui, mano. Certo, beleza. Mano, se eu não der um bui agora com 20 kills, eu me recuso a jogar Free Fire, mano. Tá porreto. Eita, boa noite, maravilhosa. Tamo junto, boy. Olha o Delivaldo. Galera, tem alguém na live pela primeira vez aí? Cadê? Quem? Quando? Aonde? Filho de uma puta, mano. Acabou com o meu capacete, esse merdinho. Bicho. Tecostinha falido, boteco ruim, cansado. Vou ter que farpar esse cara, mano. Certeza. O cara fica parado aqui, ó. Seu merda. Fica parado mesmo aí, ó. Toma. Vem, lixo. Vem. Prende a ser homem. Joga na frente, não joga nas costas. Cansadinho. Medroso. Vem, tu também. Vem, vem. Bora, meu irmão. Bora, pô. É ele, rapaz. Não treme não, mano. Não treme não, que agora o coco ficou seco. Beleza? Quem manda na área azul sou eu. Valeu, Bruna. Valeu, Max. Tamo junto. Boa noite. Oxa, Bruna. Segue há três dias. Tamo junto. Valeu, Max. Valeu, João Vitor. Galera, quanto tempo vocês me seguem já, hein, mano? Há quantos dias, há quanto tempo vocês me seguem aí, galera? Fala pra mim, mano. Tão cara na água aqui, mano. Ele tá vindo me ruxar, esse cara, hein, mano? Ai, ai, ai. Ai, é você de novo. Boa, meu parceiro. Você tá tremendo pra caraca, né, parceiro? Você tá tremendo pra caramba, né, pivete? Você tá tremendo. Você tá se cagando aí, né, irmão? Pode ver, meu boneco, que você já deita, né, irmão? Tá tremendo, mano. Tá tremendo, galera. Ele tá, mano. Tem que tremer mesmo, povo. Tem que tremer mesmo. É o Magão, rapaz. Eita, Magão, apelão. Valeu, Luciana. Tamo junto, tamo junto. Eita. Fala, Alana. Tamo junto, paizão. Boa noite. Ah, você vai salvar, é, pequeno gafanhoto. Você vai salvar, é, menorzinho. Vai, vai. Salva gostoso, vai. Eita, porra. Salvou, mano. Caraca, o cara salvou muito rápido, mano. Que isso, cara? Caraca, porra. Tubarão. Ai, ai. Tubarão. Tubarão, você é um merda, rapaz. Tubarão aonde, cara? Olha esses caras com o nome de tubarão, minha tropa. Não é possível, mano. Dá vontade de xingar eles, mano. Correto, mano. Oral. Me desculpa, mano. Mas eu não consigo, mano. É mais forte do que eu, mano. Esses caras têm nome de tubarão e ficam camperando. Nunca vi um tubarão ser freio da blazer, mano. Nunca, 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 nunca. Agora eu vou caçar. Tubarão sou eu, mano. Olha lá, olha lá, o cara. O que o cara joga no free fire? Olha essa donzela em perigo no castelo. Ela tá tremendo. Ai, meu jogo bugou. Ai, meu Deus. Quem é que atirou aí? Olha essa... De novo vai ser Scarlet aí, mano. Onde é que você vai correr? Onde é que você vai correr? Achando que eu ia ficar assim, né? Beleza. Onde é que você vai correr? Vem, porra Quero... Não treme não, mano Ai, que gostoso Mata logo essa coxinha aqui Ah, pomada Caraca, mano Olha esse cara tremendo, mano 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 A impressão minha é que eu morri pra minha própria granada, cara Eu não morri pra minha própria granada, não, né, mano Eu morri pra minha própria granada, sim ou não Não, mano, acho que não Vamos ver o replay aqui, galera Vamos ver o replay, calma aí Vamos ver o replay aqui, mano Calmou, calmou Vamos ver o replay aqui agora, mano Vamos ver o replay aqui agora mesmo, ao vivo Vamos ver o replay Deixa eu ver aqui Vamos ver o replay aqui, vídeos Vai ficar assim, né Vamos assistir o replay dessa jogada aí, mano Calma aí Ai, que gostoso Vamos ver o replay dessa jogada aí Ah, pomada Vamos ver o replay dessa jogada aqui Vamos ver o replay dessa jogada aqui Joguei um minilança Joguei uma granada Duas Três Quatro Como é que eu morri pra minha granada aqui, mano? Como? Se eu tava fora da casa Sua batalha Seu estilo Como é que eu morri aí, ó Eu pulei, mano Pulei pra fora, ó Não faz sentido, mano Eu ter morrido pra minha granada, mano Não faz sentido, mano Nada a ver, mano Nada a ver, mano Nada a ver, nada a ver Esse jogo rouba muito, mano Tá ligado? É muito feio o roubo desse jogo Nada a ver, mano Nada a ver Nada a ver, mano Mano, fala a verdade, mano Fala a verdade na minha cara, mano Roubou ou não roubou, mano? Claro que roubou, mano Pelo amor de Deus, mano Só não vê quem não quer, velho Esse jogo Esse jogo tá ficando como? Cada vez pior, mano O bagulho é escranzinado Galera, deixa o likezão aí Clica nas estrelinhas aí, rapaziada Bora Faz a boa aí, troca Valeu, Carlos Valeu, Bianca Valeu, Tati Tamo junto, Félix É nóis Morri Ai, meu Deus Morri, mano Ai, mano Morri pra cacete, mano Puta que pariu Vacilei, mano Caramba, galera Vacilei, mano Tava analisando ali o bagulho, mano Trolei, trolei Vai começar o X-Train do Elo Vai? Cadê? Deixa eu ver Poxa, eu nem tô no Discord Deixa eu entrar no Discord aqui, galera Tava analisando ali o canal Mano, a minha senha Olha, olha a minha senha O cara parado Passando Não faz sentido estar errando assim, velho Não faz sentido, mano E aí, mano Visão Visão nada, rapaz Avisão Avisão Vocês estão no Vocês estão no Não vai ser no Tia Gelo, não, boteco Nossa, olha meu time morrendo na ranqueada, mano Que time podre Agora, olha quem sobrou Não, pode quitar, pode quitar, pode quitar Ele não consegue sair daí, não, mano Vai morrer E aí, galera Aqui, mano Tem uma parede invisível aqui, velho Eita, time ruim da bobaceira, hein Ai, Kalin Nossa, essa área azul aqui é troll pra caramba, mano Meu Deus Ai, para, mano Porra Caralho, mano Eu tô morrendo direto Stop Stop Eita, mano Meu colete esbagaçou, cara Meu irmão Não faz sentido, mano Na moral Vou mudar esse senso daqui a pouco Calma aí Olha isso Esse acento tá passando, mano O bagulho fica muito instável, velho Isso é instável, mano Não consegue ser igual, mano Olha lá É No cara parado Não tá dando capa, mano Ai, galera Meu Deus Digita F, mano Derrubei o primeiro, mano Eu tenho que jogar de... Dei lá, velho Bora Vamos concentrar agora Agora vai, mano Se eu não... Não pô, agora vai mais não Papo reto Eu não tô conseguindo dar um pequeno buia com 20 kills, mano Coisa fácil Coisa simples, galera Coisa simples aqui, mano Boa noite, tia Sônia Maravilhosa Um beijão Só bora Só bora, galera Agora eu consigo, mano Dale Ah, vai, mano Olha isso, cara Morri no jogo Desisto Desisto, desisto, desisto desse jogo, mano Esse jogo não faz sentido pra mim, mano Não faz Vou mudar tudo aqui, mano Calma aí, galera Deixa eu mexer em tudo aqui nessa merda de... De emulador Que sense falida, mano Na moral É inaceitável isso, mano Chega a ser triste, mano A situação desse meu emulador, galera Tá ligado? Chega a ser triste, mano O cara pegou a arma parada na minha frente Tá ligado, gente? Deixa eu mexer aqui em tudo, mano Mano, eu vou mudar tudo desse jogo aqui pra mim, mano Não tô... Eu vou mudar a minha sense todinha aqui, mano Cê é louco? É maluco? Jogar com a sense dessa aqui é uma... Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Bora x1 Que isso, Larissa? O L saiu da PEN? Saiu, Caetano Acho que saiu, mano Nem tô sabendo, mano Eu vi lá no Insta dele Que ele postou que saiu da PEN Mudar aqui umas paradas Ah, meu pai amado do céu, mano Calma aí, galera Tô abrindo um jogo de novo, mano Cara, que vontade de desistir, mano Na moral Hoje tá a dureza Vamos acordar mais cedo Treinar um arranqueadinho, mano Que tristeza, minha tropa Que que eu fico com calor, mano Ô, Évoli Na moral Vou desistir, velho Tá doido Ah, mas não Esse jogo pra mim, mano E aí, Gabriel Fala, Theo Sabe quem sou eu Não sei, não E aí, Caetano Fala, Carlos Antônio Pede pra ele vir olhar teu Insta Ele vira Olha meu Insta aí Dudu pediu Por favor Olha meu Insta aí Dudu pediu Mas acreditar em Deus agora, mano Porque na Sense já não dá mais Esse teu regedito tá parecido Tem que comprar um novo Mano, imagina só se eu tivesse de regedito Se eu tava jogando mal assim, mano Não, não Imagina só se eu realmente tivesse regedito, mano. Não tem como tá jogando mal assim. Tá querendo o X1? Vou nada. E aí, Mari? Tamo junto. Jogo X1 só apostando, mano. Tô valendo, ó. 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 O corte americano O bigode infinito Bora. No X3 eu tô confiando que eu vou amassar todo mundo, mano. Papo o resto. E aí, Tassinho? Tranquilidade, Fala Biru. Tamo junto. Dá uma segurada no meninão, parceiro. Esse treino vai começar já? Vou ver. Visão. Falta só eu? Visão não, legal. Uai. Só você. Só você. Uai, tô jogando já ranqueada já uma hora. Mas falta só eu, Elo. Fala sério. Só você. E para gol, então. Calma aí, vou quitar aqui. Vamos chamar aí. É. Ah, vou com bypass normal. Vamos. Ai, cara. E aí, Ceará? Fica calado mesmo, mano. Tô bolado, hein? Bolado o que é? Por que, mano? Não tem que ficar bolado com ninguém. E aí, Magno? Cala a boca, mano. Fala ninguém comigo, não. Fala ninguém comigo, não, irmão. Que eu tô morrendo, prazerzinho das... Então se muda, se muda. Claro, claro que vai morrer. Boteco. Boteco. Ah, Magno. Quem é o... Quem é o... Meu irmão, quem é o MVP dessa merda? Sou eu, cara. MVP, meu irmão. MVP da onde? Você não é o MVP nem da ranqueada, rapaz. Ai, ai, ai. Não é possível. Olha esse meu time falido de merda, mano. Tirando onda com minha cara. Mano, olha só esse... Esse teu chat aí, mano. Eu amasso todo mundo desse teu chat de boteco. Aí, ele me respondendo na segunda queda, se eu tiver já que não joga pra ele entrar. Ai, boi, ó. Ó, ele respondeu lá agora. E aí, Lutardo? Tava indo apanhar hoje ou você tá triste? Não, tô de boa, pô. Vambora, é isso. Cala a boca, porque você não bate ninguém, rapaz. Cala a boca, ô. Ai, mano. Na moral, esse cara, mano. O bagulho tá chorando porque tá morrendo. Você acredita, mano? Você vai matar quem, ela? Quem? Ela não tá nem na cal, ô, sua filha da Xuxa. É porque eu tô mandando direta pra você mesmo. Eu não vou cair nessa cal palida de sentosa, não, menor. Caralho, vamos cair. Back, 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 back. Vamos back, vamos back. Vou cair aqui, ó. Três varia. Olha lá, não vai ninguém, mano. Back. Vamos atrás do Motoka, mano. Vamos matar o Motoka. Esse boot. Dá pra dar um ano. Coitada mesmo. Era pra ir lá mesmo, mano. A notícia é ruim. Cadê o Bel? O que, Lindão? O que, Lindão? O que, Bel? Cala a boca, rapaz. Ah, esse Magão tá doidinho pra tomar um pancadão. Não dá, não? Eu quero, mano, que todo mundo jogue calado hoje. Se você tá pancadão na sua esposa, vai dar no Magão. Mas, Bel, vai... Mano, ai, 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 mano. Magão, comédia. Comédia, comédia. Me chama de comédia, vê se eu não quito aqui agorinha. Tá vendo que eu tô falando que esse cara é um comédia? É por isso que nós não ganha nada, mano. Por quê? Porque o meu rush só vive morrendo pra boteco na ranqueada. Aí, é o Bel, mano. Eu vou fazer o quê? Meu primeiro rush, pronto. Melhorou. Aí, mano. E é, Magna? Pois eu vou fazer suporte nesse milício, mano, já que não tem. Pronto, acabou o time. Galera, é... Eu me tenho que fazer, eu não quero mais, não. Faz 11k de live lá no TT. Quem? Pra onde que nós vai? Quem? Eu não quero nada. Quem, Bel? A live lá. Não entendi. 3.800. Tu? Uhum. Oxe, deu bom assim? É, ali é. Mil pessoas já, filho. Serão, Bel? Hoje passou na live... Não, não. Não, é porque... 1.600. É diferente. É diferente. Só que já passou 1.600 pessoas hoje. Consegue dar... Um monte de gente consegue dar... Dá... Dá... É. Bateu mais de 100, mano, hoje já, no segundo dia, tá bom. Simultâneo, né? Bateu mais de 100, mano. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, mano. Bateu mais que aqui, só pra você ter ideia, mano. Aqui tá dureza hoje pra mim, viu, mano? Não sei o que tá acontecendo, não. Ah, mano, que coisa linda. Obrigado, meu Deus. É isso mesmo, rapaz. É, mas vai. Não sei não, mano. Eu vou caçar só uma moeda aqui. A casa da tua irmã, Ceará! Tá vendo, mano? Essas coisas... Fala do cara, rapaz. Fica falando pra irmã do cara, não. Oh, meu, mas caramba. Não é minha namorada, não, rapaz. Ô, namora hoje, eu rei demais. Oi? Ô, ô, mo, manda mensagem pra Emília aí, por favor, rapidinho. Mo, mo, para de chamar a mulher de mo, rapaz. Você apanha dela todo dia. Ô, agora você mora comigo, né? Pra você saber o que acontece aqui em casa, né? Ai, magão. Ai, ai. Até parece que não é verdade. Esse magão é louco, irmão. É, mas eu tenho exclusividade aqui ainda, né, Sassá? Não posso, pô. Ei, tô sem gelo, rapaziada. O problema é seu. Não tem moeda? Ninguém tem aí, não? Não. Tô com 100 moedas. Tem isso, cara? Tô com zero. Tô com zero moedas. Sem moedas aqui, só não cumpri mais gelo. Tem moedas, sem, eu tenho sem. Quem que inventou de cair aqui, hein? Eu inventei isso. Vambora, vambora. Tem um sem moedas, vou levar aí. Você tem algum problema ou não, né? Mano, vamos calar a boca, mano. Não aguento mais a voz de vocês, mano. Na moral. Não sai fora, rapaz. Não. Não sou obrigado a nada, Magno. Tem chip aí, Ceará? Então vai ser obrigado a ouvir a nossa voz. Acabou. Aqui, aqui, ó, Bel. Vambora. Vamos, vamos, vamos ruxar, mano. Só tem um cara ruim nessa sala. Aqui, ó, na loja. Tem chip aí também? Olha isso, o Elo tá morrendo pra Zezinho da padaria. O Elo tá morrendo, mano. Sangue de Cristo tem poder. Dropou aqui, mano? Dropei na moeda, na loja. Ixi, tá gago? Ô, mano, vocês me irritam. Ô, dropei um mais K de três chip aqui, mano. Ai, 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 cara. Tô com um chip aqui só na minha. Tô com dois na minha. Você não quer nada, Ceará. Eu quero ter um limpador lá, vou pegar. Boa noite, boa noite, galera. Vou chegar meu time hoje a noite inteira, mano. Pé em Deus, regi, bora. Ai, calica. Rapaz, o 280 tem uma sense que é cabulosa, viu? Ele tem um bypass? Ai, que lindo, mano. Que lindo, que lindo. Colete três ali, colete três. Bora, rapaziada, que isso? Car, hein. 200 moedinhas e um tiro grátis ali. Eu girei duas vezes, veio seis gelos. Aonde, Magno? Aonde que tá, Magno? Na caixinha. Mano, vamos aplaudir o Magno aí, galera. Vamos aplaudir, mano. Ele é merecedor. Tá vendo ela aqui, já vi. Aí, pô. Seis gelinho, olha que maravilha, mano. Como deu. Deus é fiel, mano. Aleluia. Não, vocês tão vindo pra cá por quê, mano? Nós vamos jogar pra alto. Agora já era. Vambora, vambora. Vim pra cá. Tem até um SVD na loja pra comprar aqui, mano. Era pra gente ter jogado pra por baixo. Magno não avisa não, mas tem um SVD na loja, tá? Ah, eu não vi, eu não vi. Pra comprar. Mano, o que vocês tão fazendo, velho? Não tem ninguém aqui. Caiu um drop perto da tirolagem. Nem lutearam aqui. Quero chegar aí. Para a mira. Mais elétrico então, daqui. Rapazão. O drop vai jogar aonde? Já jogou, já. Jogou lá na água, perto da tirolesa. Preciso de um chip, mano. Não tem. Vambora, vambora, vambora daqui. Eu preciso de um... Tem gente mais ali, mais. E não? Olha lá. Mano, eu preciso de um silenciador, senão eu não vou escutar e nada. Descar. Descar. Descar 3 chips também, mano. Preciso de empunhadura, mano. Empunhadura e coronha. Quem tiver. Ajudar. Zero nas duas. Na R e na 12. Quer saber? Bora, André. Bora, Sidney. Mano, eu quero jogar rush, mano. Achei um bipódio aqui para tu, velho. Oh, boa. Tá, onde? Número 2. Ah, tem. Tá longe. A 100 metros. Vire à direita. Não, mano. Na moral, vou ficar vendo o... Pra ver onde o pessoal tá caindo. Porque tá difícil, mano. Não tem mais elétrico. Não tem post-notes. Não tem flagpole. É, você sabe que cai, caralho. Ai. Ai, crossholt. Ai, crossholt. Crossholt, o que, cara? Vixe, maria. Esse Ceará tá indo. Mano, pessoal. Já prepara, que esse cara tá muito louco hoje, tá? Ô, tem uma... Tem uma M4 aí. Atenção, atenção. Atenção. Atenção que ela vai cair. Tem o que, ó? M4? M4 e 3 chip. M4, eu marquei aí, ó. Eu vou pegar o... Daí, Ceará. Tá aí, Ceará. Tá aí, Ceará. Tá aí. Você tem que ir com um monte de kit aí, colega. Eu tô com quatro kit. Um dia de arma 3 aqui. Ai, meu Deus. Eu tô agoniado, mano. Sem trocadilha. Você pode desagoniar, irmão. Paciência. Paciência é 8. Mas eu não ir, tá roubado. Não é, ele já tá sozinho lá. Agora, e os caras pegam ele e arrebentam aí. Ai, meu pai do... Quem vai me arrebentar, mano? Tem que ser 3, no mínimo. Ah, não, mano. Dropei aqui, velho. Dropei aonde? Dropei não. Aqui, ó. Ah, é Barret, mano. É Barret. É clube. Nossa Senhora, mano. É Barret, mano. Vocês vai ter que... Botei dois gelos. Vamos pegar a casinha. Faz alguma coisa aí, por favor, mano. Obrigado. Vem casinha. Vem casinha, mano. Calma, não. Deu B1. Boa. Nossa, mano. Tô subindo, velho. Tô jogando. Deu B2, não. Deu B2. Tô jogando, tô jogando. Vem, será? Vem, será? Dei capa aqui, velho. Ruxa comigo, ruxa comigo aqui, ó. Tô ruxando, tô ruxando. Tô ruxando no solo com a gente. Mano, eu dei dois tiros nele, mano. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa, boa. O cara me cagou 3 capa, mano. Olha isso, eu tô com a cabeça muito grande hoje, mano. Não tem sentido isso. Já ruxa, já vamos pro rumo. Next. Vou pegar. Tá vindo ali atrás, Magão, se você quiser pegar. Vou pegar. Vou pegar. Acabou aí? Acabou aí? Acabou. Levou dano? De que? Não, acho. É que tá vermelho. Aqui, ó. Ó a empunhadura dela aqui, ó, Magão. É porque eles me deram dano. Ai, valeu. Bel, eu quero... Gelo. Deu gelo. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não viu no brilho. A gente tava ferrado, hein? É. Tá com quantos? 70, a bala de 12, hein? Tô com... 4, 5, 5. Tá com o gelo aí? Tem gelo. Tá com quanto? Tem um... Agora... Mano, essa empunhadura é da 12? Não, é... Não, mas tem a empunhadura da 12? Que é do meio, velho? Tem, tem. Não, tem a bundinha da 12. Não, o fogoronha da 12. Tem a bundinha. Ah, tá. Saquei, entendeu. Tem a bundinha da 12. Aí mesmo, se você tivesse assistido o meu vídeo que saiu no Insta hoje, no TT, você saberia. Como se você não divulga essa merda? Não divulga. Você nem pra ver o Insta dos amigos, rapaz. Você nem me segue, rapaz. Eu vou até parar de lhe seguir, mano. Ai, não é possível. Não é esse magão, velho. Eu acho que eu escutei alguém puxando a arma pro lado direito, tá? Pro lado de fora aqui. É, ou pro lado direito aqui, pro lado de fora, ou em cima, tá? Dá atenção, mano. Vou conferir aqui, mano. Pode ser em cima esse drop aí. Pode ser em cima, mano. Eu escutei alguém, mano. Bora, bora jogar. Vou jogar aqui um drone. Segura. Não, tô com 2 moedas, só pra jogar. Tô com 100. Tem mil. Bora, bora subir aqui. Viu? Eu tava chegando aí, ó. Eu tava chegando. Eu tava chegando de carro nem mim. Eu tenho muito miado um. Rappei muito outro. Boa. Tô chegando. Eu tava chegando. Boa. Tá lido. Tô com muito gelo, viu? Tô com muito gelo, viu? Tô com muito. Eu também tô com muito. Quanto será? 5, 5, 5, 5. 5? Eu dropei aqui, mano. Dropei. Mano, tem um cara em cima ainda, tá? Bateu o drone e ele tava em cima ainda, tá? Tá, tá. Ele tava full em cima. Bom. Ó o cara pinda ali e tem um cara comprando na lojinha. Você viu? Ele dispara. Você viu alguma coisa, Magão? Não, não. Oi? Cadê alto? Cadê alto? Ó o do último cara. Ele tava aqui em cima. Ó o cara correndo aqui, mano. Ó na negativa. Quer pegar ele? Aonde? Pra onde? Negativa aqui, ó. Não, é. Não compensa não ali. Tá passando ali de alpe, ó. Aham. Não, não. Deixa ele. Nossa. Ele tá de alpe, alpe, alpe. Tá de alpe. Tô puxado, seu irmão. Eu apliquei dois nele, mano. Nossa senhora. Ai, não. Pareceu. Deu só dois feitão aí de cair. Ai, não. Tô com zero kill, galera. Ó o cara de alpe. Ih, meu filho, é louco. De lança. Tem um time aqui, não. 120 aqui, mano. Comigo. 120 e... O cara tá jogando lança, mano. Tá de M24, mano. Jogando lança ele aqui em cima. Ai, deixa ele alpe, não. Mano, esse cara aqui de cima de lança. Nossa, é dureza, hein. Ó. Ó, e ele tá jogando sem dó mesmo, fi. Lança, lança. Lança, lança. Acertei, mano. Magão, tem caramba. Vambora, vambora. Quer avançar? Bora, bora. Tem, tem, tem. Derruba aí, derruba aí. Ele me esvada. Bora, 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 bora. Negativa aqui, ó. Sem parar, sem parar, rapaziada. Sem parar. Vai, 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 mano. Vamos lá atrás. Mano, vai no gelo, mano. Vambora. Eu tô sem a personagem staff, viu, mano? Tem um tiro comigo. Tem um cara de barro que foi pra trás. Tem um cara de barro que foi pra trás. Tomei o barro que... Comigo, comigo, na meia esquerda. Tô indo, tô indo, tô indo, tô treco. Dois, dois. Tô chegando. Tem mais um, tem mais um. Parei pra atavar o Maga. Boa. Trocação, troca... Mano, não, eles tão trocando pra... Tô muito merda. Ali naquela casa ali. Tô tentando quebrou nosso dinheiro. Factória, Factória. É o que? O que que é aí? Factória. É. Tô jogando, tô jogando com o Magão. Bora, 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 bora. Tô jogando também. Boa, nada. Boa, nada. Boa, nada. Boa, nada. Boa. Boa, boa. Matei dois. Capa na casa, marcado. Tô 30 no capa lá também. Olha os dois aqui. Vem, 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 vem. Tô na escola, tô na escola aqui. Aonde? Nesse fluxo de trás aí, eu marquei azul. Boa azul. Ai! Bota, rila, bota, rila. Tomei de lá, tomei de lá. Tô salvando, tô salvando. Só joga, só joga. Tá jogando aqui, ó. Só jogando aqui, ó. Só jogando aqui, ó. Dex. Finaliza. Joga, joga, joga. A gente não tem 9 na granada. Não vejo, tem cara pra trás. Agora lá. Tá lá na frente o botecão. Tem mais um aqui, tem mais um aqui, magão. Pcbi, mano. Deu bem, deu bem, deu bem. Acabou? Não, tem um último lá na casa. Não, não. Sim, é aqui. Joga, joga. Magão, tô contigo. Tô contigo, magão. Ai, que gostoso. Todo mundo rushado. Vou nadar. Acabei com a cara dele. Não foi, mano. Vem, rapaziada. Boa? Boa, boa. É esse time 3. Vem, sem parar. O que eu tô falando? Trem bala. Sem bala. Sem bala. Sem bala, mira, mano. Sem parar, pô. Você tem que ver o que eu fiz com os amigos ali, meu mano. E grito foi esse? Foi eu não. Foi o P.L, mano. Não, foi o Magno. Foi o Magno. Foi o Magno? Foi o Magno, galera. GG no chat aí, mano. Todo mundo clicando nas estrelinhas aí. Trem bala. Bora, 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 bora. Trem bala. Trem bala. Quero ver geral aí, mano. Ah, não, Magno. Para de galhar o chat, mano. Ah, mano. Tem que xingar esses caras que a mãe já volta. Bora, rapaziada. GG no chat aí, tropa. Bora, bora. Dá uma segurada aqui, tropa. Digita exclamação 75. Tropa. Quero ver geral aí, exclamação 75. Deixa o like, compartilha. Dá uma segurada no meninão. Aí, calica. Bora bater mil likezão aí, galera. Bora, bora. Faz a boa. Compartilha. Deixa o like. Bora, bora. Dá aí, dá aí. Vou farpar os caras aqui. E aí, dá aí. Ai, que gastoso. Só bora, bora. Dá like, dá like. Compartilha. Deixa o like. E aí, Vinícius fala Sub-Zero. Fala comigo. Eu, né? Fala, Alisson. Galera, todo mundo clicando nas estrelinhas. Exclamação 75. Tropa. Cadê o placar? Mano, não sei, cara. Mas nós estamos muito em primeiro. E aí, gente. E aí, gente. E aí, Ronaldo. O placar, mano. Tá mil pontos pra nós. 100 pontos pro Elo. Tô zoando, mano. A gente tá em primeiro. Só não sei como é que tá a pontuação. Mas nós estamos em primeiro. Tranquilo. Tá ligado? Não vou cair em Marvel. Obrigado. Rapaz. Não tem alguma coisa dessa, não. Mano, não sei porquê. Mas eu acho que o meu... Aonde mandar você cair, você vai cair, rapaz. Não. Vai, pô. Tá, Paulo. A única coisa que falta, Almano, na paradinha lá, é um filtro de ruído melhor, mano. Porque pega mesmo. Fica... É não, é não, é? Fecha o microfone. É mesmo, é? É não, é? Ô, Magão. Ai, 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 ai. Tá não, beleza? Obrigado. Licença, meu bom barquinho. Eu tenho. Não, vocês foram pra onde, mano? Mas quem que pingou isso aqui, mano? Mano, não vai tentar dormir quem pingou isso aí, não. Foi o Magnum que pingou aí. Quem que pingou isso aqui, mano? Caraca, um cara só. Vamos correr ninguém comigo, mano. Ah não, vocês estão levando um, mano. Um cara aqui, ó. Mano, já foi, tá, já foi. Tomagão, certeza, mano. Tomagão, metendo no ovo e pingando essa porra aí. Tomagão aí, ó. Olha na boca, velho. Tô vendo ele. Tem cara aí, tem cara aí com vocês, é? É, um só. Um tiro, mano. Um tiro, mano. Tô de mini 12. Tá aí sem arma, cara. Tem mini 12. Dei capa nele, dei capa nele. Finalizou, mas eu dei capa nele, velho. Só matar. Tá marcado aí, velho. Dei tiro, dei tiro. Boa, boa. Caralho, meu capa de mini 12 deu 60 de dano, mano. Que bomba é essa? Agora é aquilo, né, mano? Achar moeda agora pra salvar, né, mano? Nossa, tem umas 500 moedas lá, ó. Vou ficar no azulzinho. Se der ruim, você salva aí. E aí, olha. Fala, Lucas. Tamo junto. Alguém sabe o quê? Não, caí de mini 12, mano. Se eu não tivesse mini 12 dava pra ter matado. Dei um capa ainda. Ah, não. Acho que aí é laranjada pra tudo, né? Ah, não. Acho que aí é laranjada pra tudo. Dei um capa e morri. Mini 12 é laranjada. Parabéns. Onde é que é que o time desse cara cai? Não sei, pô. Não é Brasília, né? Talvez, acho que sim. Tá mandando o cara vir sozinho aí pra ver se, né, pega mais uns pontinhos que deve tá dureza. Ah, era pra nós estar caçando motoco, mano. Ah, pra quê? Pra acabar com ele, ué. Não faz diferença não, mano. Marret aqui, Marret, ó. Eu quero. Marquei. Eu tô de atiradeira, se você não tiver uma boa boa aí. Quero mesmo, quero mesmo. Não tô, não tô não. Tô de M14, um X. Tiro ela. Então, só trazer a Barret aí que eu drogo. Guarda suas empunhador aí, coisarada. Tô com empunhador de fuzil aqui. Magão, você caiu em Brasília pra lutear? Eu sei, mano. Não, eu caí. Eu caí em baixo. Ok. Nossa, Ceará. Mas tá dormindo, irmão. Ah, tô indo. Uai. Nossa, mano. Sério mesmo. Jogar sério, mano. Tem uma empunhadora sobrando aí, Bel? Empunhadora sobrando? Tem uma empunhadora sobrando aí, Bel? Tem uma empunhadora sobrando? Você lutou aqui embaixo, Bel? Aqui embaixo. Ele me esbarou. Não, esse não sou eu não, Bel. Aqui é a Barret aqui. Ai, mano. Tá viajando. Tá viajando. Mas eu tô com o que tá com o mundo. É problema na pista, Bel? Mas sempre que você sabe que eu sou óculos não? Tem empunhadora sobrando aí, Bel? Ô Magno? Tem empunhadora sobrando aí, Bel? Ou Magno? Tem empunhador novo ainda. Ahn. Algum problema contra os quatro olhos? Todos. Tem não? Ah... Eu tenho. Eu tenho não. Graças a Deus, eu sou de bem com todo mundo. É mesmo? Cala a boca, mano. Foi isso que sua mulher falou. Que você tem uma revolta aí que eu sei. Rapaz, não tem revolta nem pelos meus inimigos, quanto mais pelos meus amigos e aqueles que eu não conheço. Ai, ai, desse cara, mano. Botou o personagem lá, Magão? Botei. Rapaz, são vocês que passaram por aqui, mano. Porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti. Eu quero uma balbola. E aí, rapaz? Fala, Alves. Fala, Márcio. Fala, Diego. Será tá moscando? Será tá querendo segurar o menino, rapaz? Os caras já devem estar ali naquelas casinhas ali, marcando nós ali, ó. É mesmo? Tá meio carente. Ou não, né, mano? Tem um cara meio em choque, né? A garotada. Correndo da calma e tudo mais. Vambora, mano. Rapaz, ficando aí. Pegar as beiras aí do mapa e vamos limpando aí, ó. Para esquerda aqui. Bora, bora, bora subir aqui. Vou pegar aquele ali. Tem carabina, tem carabina ali, ó. Tem um. Tá no gelo. Tem um. Tá no gelo. Tem um. Tá um tiro, tá um tiro. Deu B1. Passa a calma, rapaziada. Calma. Tem lá no 120, 120. Tá no gelo meio, meio, meio. Muito um. Tem um tiro. Correndo, derrudei um. Finaliza aqui, finaliza aqui. Tá caindo no meio da placa. Tá correndo. Ele tá correndo, ele tá indo embora. Deixa eu correr não. Tem um aqui, tem um aqui comigo. Ode. Ode. Tem um! Tem um. Ode. Ode. Joga com ele meu homem Joga com ele Deitei ai Tô rigando superkits e to jogando Tem moeda ai alguém tem moeda Tem pode deixar que eu salvo Tinha alguma coisa de bom Não não tinha nada Não Olá salvagem Preciso de um silenciador mano Por favor Traz ai velho por gentileza Tem silenciador e tem chip Comigo também É chip 4x Não não eu só quero Só o silenciador mesmo Ah mano tava de bundinha 3 Calma ai Nem clipei mano De novo perdi a clipada mano Caralho eu to com 7 gelo Vou dropar 3 aqui ó Cara calma ai meu jogo ta bugado Tá atrás de você ai ta o magão Valeu Bel Você pegou lá as coisas? Pegou o gelo também? Peguei tudo peguei tudo Precisando de uns gelo mano Tive que gastar muito Tô só com 6 aqui Tem kit será? Tô com 0 Vocês ta com muito kit ai ta? Dropei Mano meu jogo ta bugado mano Meu jogo bugou Pega mais aqui Mais 4 aqui Não não Eu tenho aqui mano Eu tenho 6 É o 12 kit Quer mais 2? Não eu dropei pra ele Não ta nem Que gelo Você ta com quantos com a máquina? 4 Vocês ta me ouvindo ai alô? Tamo ouvindo O que aconteceu? Seu jogo bugou é? Voltou 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 O time do duelo ta trocando tiro Eles Eles Galera ta me ouvindo ai? Boa Nada Minha Sky tava silenciada já? Eu não vi mano Tava não porra Que ta maluco vocês O Motoka ta trocando com o time do ela ai É o time do Motoka Limpar as beira ai Pra direita ai mano Em cima do morro Que nós desce lá pelo 3 né Boa boa É isso mesmo Bel tu tem que ver o que eu fiz daqui Com essa Sky aqui agora Naqueles caras Eu acho que vai fechar pra cá Pode ser ou pode trolar né Mas Tem mochila 3 aqui dentro Ele está morto Vale Muita gente aqui em baixo né É Vamos descer aqui comigo ó Desce comigo aqui galera Não 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 vale pena não não que ver a pena Não vale a pena pagar As ponta do mapa Meu Vou jogar pra direita limpando a ponta do mapa mano Vai descer lá na frente Drop em narador ai alguém pra mim por favor Eu tenho um kit, você quer kit? Não, kit eu tenho, eu tenho um inalador Não, eu tô com três inalador só Espera bater, mano, pra pegar Mano, os caras todos trocando ali, por que que nós não vai? Aí, mano, ó É só parar no trailer e pegar os caras vindo de boca Eu levarei a minha cruz Não, mano, vamos descer, ué Não adianta a gente descer de bocão, ter que gastar dez dias pra chegar no trailer, né? Deus vai me ajudar A me erguer Aparentemente tem ninguém em trailer, mano Ele tem As mãos à força pra vencer Puxa esses caras em nome do Senhor Tô indo, será? Colocou comigo, será? Bora Vem, será? Vem, será? Vem, será? Vem, será? Deixa ele vir, mano Ele atirou em mim, ele morre, né? Automaticamente Tem um cara na biblioteca, só que ele não tá botando a cara Um tiro, um tiro, será? Pode roxar aqui comigo Só um tiro O cara da biblioteca tá lá atrás, mano Vai Vai com ele, seu gol Eu aqui já Aceitei Não, aqui, ele tem aqui Não, joga logo nesse cara Não, joga logo nesse cara Joga, joga Beleza, então vai Nós toma, meu irmão Não, mas trailer Tá com nós aqui na real É, é verdade Se nós chegasse pra nós pegar de bocão vindo, tá ligado? Só pra adiantar aqui e pegar os caras que estão vindo de lá Eu quero ir na ladrô, mano Por favor Tem mais cara, tem mais cara aqui Ah, tem mais um Aonde? Pra te adorar o rei O elo foi Na minha esquerda ali, indo pra lojinha Guarita, lojinha Fechou, tô rushando Tô atrás de vocês, tá? Ok E o do meu life Repeat Mais de um Mais de um na lojinha Deu B1 Deu B1 Puxa, o Enza Atrás da pedra Atrás da pedra aqui tem um Dei uma, dei uma nele Dei duas nele Dei duas, dei duas Dei mais uma, mais uma Aí, um tirinho Boa Atrás da lojinha Na lojinha deu B1 já Já deve ter levantado Dei uma Ah, eu dei capa Matei Pra atrás Lá na pedra Descendo um morro aqui Atrás da árvore Atrás da árvore Vai, vai jogar Avança gelo Avança gelo Ai, que delícia Caiu lá Caiu aqui ou não? Vai não, vai não Tem cara abrindo as costas Eles vayan Avança gelo Ai, deixa eu papar Esse aqui ou aqui Rapei aqui Bora galera É vizinho da padaria Mano, cadê eles? Paquei, pode ir Mataram aí Ou não Matei um aí Eu tô pegando aqui Ai meu Deus A mira gruda Do cara errado Thanks Deixa eu usar o motoca lá mano O motoca deve tá dizendo Falta dois buia mano Pra passar de vocês ainda A gente dando buia com 16 21 aqui E o motoca com papo de Dois buia Nós pega vocês Vai, vai pegar muito Dois buia com 140 kill Cada um É E aí rapaziada Duas partidas Dois buia mano Tá no fácil Dois buia Tem que farpar Esse motoca rapaz Tem que farpar Esse motoca Deixa eu ver Vamos ali Vamos ali Vamos ali em cima Ô magão Vem cá Vem cá Vem cá Bora, bora Aonde? Não troca nunca Enzo Você tá tremendo Enzo Você tá tremendo Enzo Você tá tremendo Você tá escondidinho Gente Eu tava sem armas Aqui Ai Esse papinho Furado Irmão Enzo Você No troca Você tá tremendo Rapaz Agora eu vou ter que ir lá Farpar o motoca Bora lá Cadê? Bora, 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 bora Bora Ei, motoca Motoca Hoje eu tô Motoca Hoje eu não tô doente não Viu, mano Na moral Assista a minha live aí Que vocês vão entender, mano Já tô logando até no 4 Aqui em live Pra ver se melhora, bicho Tá horrível, bicho Como assim, mano? Vou mandar um emulador Mano, eu não tô conseguindo Mano, nem andar, mano Calma, calma Deixa eu te falar Dois detalhes Primeiro Você tá escorregando No choro, motoca Conseguiu um APK? É, eu consegui aquele Agora eu tô jogando 2.24, 4.240 Não, o APK lá do Free Fire Você conseguiu algum? Eu consegui aquele Que tu mandou Tá Bora, rapaziada Todo mundo digitando aí Hashtag Não treme, mano Não treme, tropa Bora, Léo Gostou Que isso, Léo Ave Maria Léo Zababa Boa Cê Ah, ele tá na sala Não, ele tá na sala Bora, motoca Bora, motoca Pera aí, porra Pera aí, deixa eu falar Qual é lá pra mim Pra da sala Ele tá matado Oxi, é o motoca É o motoca falso, hein? E onda, é essa? Duas contas Quem é o Sharkzinho? Cadê o Pacheco? Eu vou até Eu vou até Eu vou até embora E aí, Sharkzinho Tá difícil aí, mano Jogar nesse time ruim? Boa aí, hein? Tá não, boi Tá de boa Boa, boa Eu tô entendendo você Morreu você E sei lá mais quem Eu tava de mini 12 Seu merda Morreu ele E não sei quem Mas quem deu buia? Mano, eu dei buia com 21 aqui, mano Você já ganhou alguma semana? Você já ganhou alguma semana, Cassis? Claro que não, mano Você é jogador de clássica, Cassis Se a gente não clica O jogador de clássica é você Não, jogador de clássica é você O jogador de clássica aqui é você Quantos pontos nós estamos na sua frente? Você sabe muito bem disso Quantos pontos? É, com certeza Um buia com 500 kills, mano Um buia a gente passa você Galera, deixa o like aí, mano Esse motoca deve estar fumando uma folha de bananeiro Você é brincalhão, hein, motoca? Nossa, mãe Mas que brincalhão, rapaz Mano, um buia, faz as contas aí, meu irmão Faz as contas aí Dois buia com 30 kills agora, motoca? Quantos, 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 quantos nós fizemos? Eu só posso parar de travar Que eu mandei só o segurança Matou dois, magão Mano, sem arma? Só o segurança Sem arma ele mata todo mundo Diferente de mim Que cai lá na área azul E quase mata vocês, mano Esse segurança está aposentado, rapaz Mano, matou dois, magão Só mata o que está sem arma Naquele dia, naquele dia, não é isso? Naquele dia eu fui lá na área azul Eu não levei você Mano, aquele dia me matou sem arma Matei você duas vezes, motoca Uma com arma e outra sem arma Só os sem arma, rapaz Ah, não, rapaz Bora, bora Que agora, se eu não travar O chicote vai estar lá E você sabe que o chicote do motoboy é árbitro Instala o que, mano? Trezentos pontos atrás de nós, motoca Quando bate, arranca o sangue Você sabe, né, meu amigo? Motoca, você está aqui nem um Flamengo Só no cheirinho, mano Bora, 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 bora Seara, me chama de cachorro, mano Que hoje eu estou bolado Bora, magão Boteco Boa, Abel Se liga nessa clipada, mano Deixa eu mostrar aqui para a galera Rapaziada Se liga nessa clipada aqui, mano Pega a visão Olha o que eu fiz com esses caras, mano Cadê? Deixa eu ver A frente aí, ué Passou o trem aí, ó Aqui, ó Como esse cara não caiu? Hã? Depois que mexeu lá naquele negócio lá Você viu o tanto que melhorou? Aham Deixa eu ver aqui Aí eu acho que foi só isso mesmo Cadê? Aí, ó Peguei isso aí ainda embora Pindei muito, ó Mexeu o tapa nele Deixa eu ver aqui Teve mais Ah, teve só isso aí, ó Que estava parado bugando o pixel Eu dei um milhão de capas na cara dele Deitei aí, deitei Pronto, é isso Foi só isso Primeiro aquele padrão de X-30, ó Vambora Aí, calica Mano, esse gol Magão, tu tá rico, pobre Ou dá pra viver? Ah, mano Tô dando pra vi... Ô Papo é esse, né? Respeito o Flamengo, Magão É meme Vai cair, que você vai cair Que quem vai não é o segurança não agora Agora quem vai é o homem Motocan, eu e você na área azul, mano Vambora Eu e você Tem coragem Tem coragem não, Motocan Valeu no churrasco, Motocan Ai, que gostoso Ai, calica, tá ligado, tá ligado, tá ligado Humilde Ai, velho Caralho, vou matar seis bonecos agora, mano Seis, mano Tem cara com vocês, né, ou não? Não? Maravilha Ai, pulei errado Porra, mano A segunda Filha da pu Caralho, meu jogo bugou, mano Eu falei Matei um, matei um Não, mas você finalizou? Finalizei Eu falei, eu falei Tá ligando aqui o cara da IEM Vai, vai, lógico, vai far, pai Você tá apanhando toda vez Bate de frente com nós, ó Vai, mas eu pindei, mano Vou pegar uma carapina agora Vamos bater nos botecos, carapina Me finaliza, seu merda Tem como desistir, eu acho Se você clicar e selecionar, desiste, magão Oi? Se você clicar, tem um botãozinho, né? Ah, tá Sabia não Agora O magão, o magão só entra no jogo e joga Exatamente É o que precisa, Magno Nossa Coisa que você não tá fazendo Eu não tô fazendo, ah, o que? Não Ai Ai, não, mano Esse magão Nossa, mano E vai, vai, aperta o baúto lá na boba serena, meu parceiro Mas se não fosse eu ali, rapaz, já sabe, né? Ai, ai, ai Se não fosse eu ali, você já sabe, né, magão? Me chama de cachorro, então? Vem pra lá no lado aqui Ai, não, rapaz Esse botequinho quer conversar comigo, rapaz Ai, Magno, eu vou te dar um autógrafo, mano Papo reto Tirar uma foto do peitoral e mais dá pra ser Bora, bora, mano Quero 400 moedas aí, urgente Tem que conversar Tem que conversar com esse magão aí Tem que conversar com esse magão aí Tem que conversar com esse magão aí Tem que ter afiado aí, por favor, obrigado Opa, aí sim, Magno Melhor do mundo Melhor que o porte do Brasil, Magno Não, cala a boca Não vou te dar uma palma, não O melhor do mundo, mano E quem falar do Magno, apanha O que, o que? Quero gostoso Dropa gostosinho, vai Dropa aí, dropa aí, bom Eu quero o gelo Decidi 200 moeda Não A vez de nascer, sentiu Bora, bora Tem cara aí em câmera? Não sei, ó Boa Pelo menos o meu drone na hora que eu tava vindo Eu não vi, não Verdade Alguém tem um silenciador pra eu não deixar os meus seguidores mudos aqui, mano? Há, que estranho Mudo não, surdo na real Há, cheguei Há, fã, 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 fã Fé, de supply point Caraca, o elo tá morrendo pra AVG, mano Eu me recuso a ser rival do elo, mano Muito ruim Aí, mano, AVG tá matando o elo, mano Que isso, cara Que coisa triste Tem cara aí ou não? O amigo aqui, ô, Magão Ele veio lá da... Do Afeganistão Ele pediu um salvo Qual é o nome dele? Jalim Rabei Ah, então, mano Aí, galera Tá vendo? Por isso que eu xingo esses caras, mano Jalim Rabei Tem um cara coreano aqui, Bel Que tá mandando um salvo pra tu também, mano O nome dele é Jalim Pau Mano, um salvo aí pra ele Mano, olha esse cara Olha só, velho Tem gente, tem criancinha assistindo Ô, Magno O cara é coreano, Magno Respeita, mano Libera a tela Libera a tela pra mim aí, mano Meu Deus Que time fedorento Pelo amor de Deus, mano Deitei quatro, Bel Deitei quatro, Bel Quatro Quatro, mano Aí é triste Pau, mas aqui às vezes estressa, mano Estressa, mano Ontem nós tava assim, boteca Mano, eu matei quatro, mano Eu derrubei um, dois Depois salvou, matei de novo Salvou, matei de novo E meu time morreu tudo, mano Tá maluco, velho Ô, time listo, mano Tá aparecendo, meu O pior é que eu tava desse jeito ontem, mano Eu ganhei um solo, cara Na moral mesmo, mano Eu tomei um solo aqui, ó Cadê? Boa, boa Eu ganhei um solo, mano Vai pro reto, mano Vou botar o elo do lugar do Ceará agora pra jogar com nós Aí, Ceará Merda desse que a gente tem que substituir É por isso que nós não ganhamos nada, mano Mano, eu não tô entendendo É o Magão o que, compadre? Eu tô lutando aqui já faz meia hora Que hora aqui Não tem hora pra lutear mais, Magão Agora é rush Não é rush Tem cara aí, então Bora, playground Segue o homem Vamos atrás desses caras Vamos atrás desses caras aqui, troca Fala comigo Bora, bora Deixa eu ver se eu arrumo um gelo aqui, mano Cadê o Magão? Tô aqui, bora Obrigado, Deus Vem, vem comigo Silenciador, mano Por favor, cara Na moral mesmo Tem cara aqui? Tem não Não, acho que não Vai, só para no coração Ele me spara Merda, a merda que eu fiz É full direita Bora, bora, bora Eu tô sem ganchinho pra subir no lugar, viu? Tem um parabéns? Não, tô falando que eu consegui dar suporte a ele pra você Não, não é assim, não Eu não xingo ninguém, rapaz Vou ficar xingando mais um, meu amigo Obrigado, Magno Você também é meu amigo Eu também te amo Eu tava xingando o cara agora Enquanto eu não tava nada É Orlando, eu não xingo ninguém Você me xingou, sister Eu te golou Ah, não, mas Eu tô te defendendo E você fala uma coisa dessa, rapaz Cara aqui na plataforma Aqui, ó Vai, atira Ah, vou rushar esse cara sem respeito, mano Bora, bora, será? Morri Derruba ele Derruba um, tá morto todo mundo Nossa Tem hora, tem tudo Tá aqui, me deu uma toca Tô aqui, parei e mira pra vocês Parei e mira, mano Caralho Caralho Meu Deus Eu não tenho visão dele Tô aqui, tentando granada Tentando granada Tô aqui de novo Miai muito aí os cara Arruchando no Bell Vamos tirar aí, Bell Vamos tirar nesse gelo Mano, deixei o cara um tiro, velho Cai aqui embaixo Cai aqui embaixo Cai aqui embaixo Cai aqui embaixo Depois Caraca, mano Caraca, mano Carregou agora, Bell Caraca, como que aquele cara não caiu, mano? Aqui, aqui, nós é um time Aqui ninguém carrega ninguém Boa, Bell Dá uma segurada aqui no meio, não Caraca, eu carrega esses caras todo dia, não ganho mais, velho Carregar foi o pau que nós tomamos no Fortnite Caraca, eu tenho moeda aí, 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 eu tenho Tem 600 moedas, mano. Eu tenho 600 também. Tô jogando, galera. Não tem, eu posso usar a step. Eu tenho que usar a step, eu posso usar a step. Olha, Juliano. Reparador, eu acho que eu tenho. Tenho dois reparadores. Solta aí pra mim. Dropei, dropei. Tem um chip, alguém quer chip? Nip. Magão, solta essa moeda aí pra me comprar meu carro, por favor. Joguei. Tá de AW, Magão? Não, não tinha AW aqui. Não, de boa, tá de boa. Não, não, eu preciso de suporte, mano. Eu tô sentindo falta de suporte, sinceramente, mas de AW. Ai. Me dá a munição de 12 aí, alguém, mano? Sim, de AW. 150, um tiro, você já tira um de jogo, praticamente. A tira passada eu tava dando só tiro nos caras de bairro que vocês quebrando. Bairro, bairro. É de Rambão. Ai, mano, eu não quero parar a mira aqui, não, velho. Na moral. Quebrando, quebrando. Já estamos descendo. Bora, free, grau de 15 aí, hein. Mas joga pela esquerda aqui, ó. Joga pela esquerda aqui, ó. Caralho, eu odeio esse ganchinho, velho. Limpa a beiradinha da safe aqui na esquerda. Limpa gostoso, vai. Comprar, hein. Parra pros caras da IEM. Vou papar, mano. Deixa nós matar eles. Compra reparador aí, um, mano. Por favor. Um reparador. Só tem moeda. Caralho, também não tem nada, hein, Ceará. Não tem moedas. Tem reparador aqui em cima, Magão, ó. Não, então calma aí. Não vou pegar, não. Vem cá, vem cá, vocês. Aqui, aqui. Não, não, não. Já tô com dois reparadores, já. Ai, velho. Lá longe. Espera pra você coisar. Dá aí, Magão. Me dá munição de 12, por gentileza. Obrigado. Alguém tem pó, adora, sobrando? Lá fora o fico, né? Vamos pegar esses caras da IEM aí, mano. Esses ridículos. Tá vivo ainda, esses caras. Tá? Aqui, cara aqui. Aonde? Marquei, ali, vermelhinho. Joga, joga lá, joga lá. Passou na rua. Fica na rua. Play-up, 15,15. Vou jogar lá. Vem alguém, alguém. Tô indo. Deu B1. Tomei lá de cima do morro. Boa. Cadê esses caras, mano? Aqui, aqui, ó. Tá trancado, ali. O B1 aqui comigo. Caralho, só feito. Desce que eu não tô. Marcado, desce que eu não tô. Marcado, desce que eu não tô. Marcado, desce que eu tô aqui, ó. Amor, velho, não é possível. Caralho, desce que eu não tô. Escapa de carapina, mano. Tô indo, senhora. Aí, você tem moeda? Sim. Leva os gelos tudo, senão na hora que eu caio, a gente pode me bagaça. Me deu escapas, mano. Passou um ainda. Tem que ter um pra dois. Cara, aqui, ó. Eu tava de pouquinho ainda, mano. Morri, morri. Morri, morri. Vou pegar o meu loot. Vou te dar uma gala. Mentira, isso era boa. Não, talvez eu tô no mais não. Caralho, já foi. Me tranquei. Morri, caralho. Morri. Tá aqui embaixo, mano. Dei capa neles. Dois, dois. Caralho, caralho. Tá me sinalizando, rapaziada. O que é isso, mano? Mano. Dei capa em um. Correndo, cara. Dei capa, mano. Vem, será? Vem, será? Vem, será? Por quê, cara? Sem capa, sem... Vou pegar um tiro. Ai. Morreu, morreu, morreu. Morreu, será? Morreu, morreu. Não, não puxa o negócio, não. Nossa, mano. Caraca, mano. Cara, me cagou dois capas seguidas, irmão. Mano, a minha sense não tá dando capa de... Mano, que inacreditável, cara. Me cagou dois capas de capa, irmão. Nossa, acabou a minha barra de 12 metros, eu tenho que pegar um loot ali. Mano, minha arma de rush não dá capa, mano. Deixa eu relogar aqui, cara. Calma aí, rapaziada. Deixa eu relogar esse jogo aqui, mano, porque tá... Tá tão complicado, pai. Esse time é muito ruim, não tem condição. Que time Boteco da Garena. Mano, você sabe por que eu morri? Eu morri. Eu morri porque eu pulei pra te salvar, pra jogar com você. O pior é isso, Magno, que você é o cara que tá vindo me salvar. Isso é inaceitável, mano. O negócio é o cara me cagou dois capas, irmão. O Motocan já em pleno 2022, ano da tecnologia, anos de estreia no duelo e o amigo da Buir com zero kill. Nossa senhora, mano. Não acredito. O pior é o cara me cagar dois capas de carabina, mano. Não tem condição. Chamou pra Salero, por favor. Não deu pra pular na área azul, não. Agora eu e você. A gente resolve essa parada agora. Ah, você caga no... Você caga, Motocan. Então você é freio, mano. Ih, meu, deu um bugou aqui. Não deu pra desgrudar, mano. Ai, Motocan. Agora vamos resolver a parada, mano. Motocan, Motocan. Você fria, Motocan. Chama pra sala aí, chama pra sala. Cadê? Chama aí. Mano, pera aí. Já tá chegando, tô chegando. Você fria, Motocan. Motocan é fria. Meu amigo, Magão. Eu caí lá e ainda matei um ruim da IEM. É o quê? Você viu, né? É eu, filho. A sorte que eu tô sem mira hoje, mano. Porra. Aonde? Em cima da plataforma. Na plataforma lá. Ei, agora eu vou falar pra você, mano. Me chama aí, me chama aí, por favor. Me chama pra sala aí, tropa. Eu não mato ninguém na Granada, não, mano. Eu não mato, não. Dei 199 no Bel de Granada. Ô, ô, ô. Me chama pra sala aí, alguém. Aí, valeu. Puta merda, mano. Mas 40 eu morria. Então ficou 40, foi, Bel? Não, e eu? Que dei dois capas no cara que ruxou no Bel, mano. Bel, dois capas no cara que te ruxou. Valeu, Menani. Valeu, Eula. Valeu, Edilson. Galera, quem tá gostando aí, digita GG, mano. Vamos mandar salve pra todo mundo aí, rapaziada. Eu vi, eu pensei isso ontem, amigo. Ei, se botar o Luqueta, ninguém parou a mim, não. Motoca, tá estranho. Esses dias, alguém tava de Luqueta, mano. Ou tava com o Justin, porque eu dei, mano... Era o Justin, era o Justin, era o Justin. Meu amigo, se botar o Luqueta no Motoca, eu me recupero a confiança, né? Uns 50 de vida ali é de coração. Mano, eu vou falar pra vocês. Eu não sei por que tiraram o Luqueta, porque... É o Magão aí, Magão, apanha o que sobra, o Luqueta, aí fica né, foi, Magão. Foi não, isso aí, a gente tá na... Então, oxe, eu vou tremer pra Luqueta, Motoca, pelo amor de Deus. Quem que tá faltando aí? É o Magno. Eu, eu, eu. Bora, Magno. Aí, tá valendo o Luqueta de novelo? Não, não tá valendo não, rapaz. Mano, a partir da semana que vem, só pode mexer quando acaba a semana, né? Eu não vejo problema nenhum em voltar o Luqueta pra porta. É, roubar demais o Luqueta, mano. Porque senão, na bala, não tá aguentando, ué. Vai, chama aí, chama aí. Eu amei, meu amigo. Vai buscar o Leonardo que vocês jogam lá. Não vale, não. Não, não vale. Ah, então acho que pode. Não valeu, não. Não valeu, não pode, não. Cara, a gente tá comenta ponta atrás do time do Magão, tropa. Cinquenta ponta. O, 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 o Rafael pode aqui, né? Ah, tá liberado aqui, mano. A galera não usa porque tá todo mundo de, de capela, praticamente. Aqui, gol, já. Eu acho que pode dar gol, viu, Eva? Tá tão complicado, pai. Startei aqui agora. Bora, bora, bora. Ué, foi com menos um time, né, mano? Já tava, já. Eu tenho... Meu segurança já disse que não vai me abandonar na área azul sozinho, não. Tô com o Magão pra não levar um, hein? Eu mato os dois, mano. Não, mas eu fui, matei um, deu um por um. É, eu só... Não, mas eu não vou, não, não vou, não. Mano, minha senti tava, tava levinha agora, tá pesadaço. Nossa senhora, mano. Galera, abriu o pula não, viu, mano? Deixei mais um pouquinho. Aí, bora. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. É. Eu acho que nascer é melhor. Ah, é claro, cai. Aí, ó. Tá muito morto esses caras. Tem mais dois caras aqui, ó. Acho que é um motoque e o outro, ó. Aqui na esquerda. Tá de coisa, Magão? Ekeletor. Tá, gente. Cadê eles? Pegaram a arma, velho? Tomei um. Boa, cadê o outro? Pega o daqui primeiro. Cadê o outro, mano? Será? Negativa, negativa. Então fala. Matou? Negativa, só olhar pra trás. Matou, mano. Sem arma, mano. Boa. Tem mais um, mano. Era dois, caiu. Mano, matou, ela só foi. Vou subir e morro pra pegar os caras, tá? Vou subir e morro. Sem arma, mano. Zero arma. Não, então joga, joga pra pegar. Aqui, tropeia a escarca aqui no chão, ó. E os caras, será que eles ruxaram em cima? Mano, mas pegaram os dois aqui da esquerda. Era, aí tem dois aí, era separado. O outro é um squad e todo. Tão embora, tão embora. Marquei, marquei. Tão embora pra onde? Deitei um. Cadê o resto, Magno? Tem baixo, outro. Marquei outro. Como que esse cara não caiu, mano? Caralho, um tiro, mano. Deu um capa no meio da cara dele, velho. Mano, desce, desce lá, mano. Joga... Eu vou salvar o Magão, mano. Volta pra salvar o Magão. Mano, na moral, mano. Um capa no meio da cara desse profissional. Boa, Magno. Matou ele. Eu vou salvar o Magão. Eu matei um... Ué, eu dei tu cara e o outro ele tem, mano. É com duas kills, já. Traz o skipim, traz o skipim. Volta aí, só. Tem cara aí, velho? Não, né? Cuidado. Preste atenção aí, velho. Pra você não morrer aí da toa. Não, então, mano. Luteado não foi, né, mano? Ô, Ceará. Correu pra onde? Ah, não. Aí, Magno. És o meu alívio. Eu não vi de onde veio o tiro. Não vi. Cada... Casa vermelha. Dentro da casa vermelha, os dois. Tem duas casas vermelhas. Aqui, ó. Essa aqui é. Essa daí, ó. Coina aí, ó. Vou cair aí, Ceará. Espera aí. É dois, é, Ceará? É dois. Eu não tenho gelo. Vou renderizar ele. Vou pegar a negativa ali. Aí, Ceará. Segura a onda. Segura a onda, Ceará. Eu tô chegando. Não cai, Ceará. Se você cair, eu tô morto. Não cai, Ceará. Fica tranquilo. Eu tô aqui pela negativa aqui. Tô chegando no Magão. Olha, para aí. Eles tão colando em mim. Calma, calma. Não tem aquece. Custou, custou. Custou em mim. Nossa. Tô indo. Magão, tô sem vida, tá? Um tiro, um. Eu vi um. Eu vi um. Ai, mano. O cara tá aqui. Enemy spot. Ô, Magno, volta, mano. Blockado. É over. Caralho, mano. Dei capa no cara, mas não... Tu deitou ainda. Ô, mano. Oxi. E não cai. Mano, que isso, velho. Muito azar, velho. Na moral. Vou ajudar só. Me foda. Eu vacilei, mano. Eu peguei a Baobau, mas não consegui atirar nesse cara, velho. O cara me cagou cinco capas. Segura, Magno. Mais um pouco. Ah, o velho tá salvando aqui, mano. Tem cara aí, velho? Não, só joguei, né? Por precaução, né, mano. Sim, sim, boa. Tá roxando o Magno aí, viu? Um pouco, Magno. Boa. Contou de novo. Não vai vim, não. Boa, Magno. Caralho, o cara foi muito... Mas muito rolado aqui, mano. Aqui é eu, né, Magão? Boa, 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 Magno. Eu vou lá pegar a Baobau de Magão. Vai lá, vai lá. Vou lutear aqui na cauda, Magno. És o meu alívio. Tem uma grosa? Traz pra mim aí. Não, não. Pode pegar, então. De boa. Valeu, Bel. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Nem lutei direito aqui, mano. Pode cair pra cá, mano. Pode cair aqui em cima, mano. Pode cair aqui em cima, mano. Não, não. Tem um capo e colete três aqui. Colete três. Capo e colete três aqui. Não me avinei? Aham. Ele me spared. Capo e colete três, velho. Só pegar isso, cara. Não, com o silenciador. Não, com o punhador. Fuzil eu tenho. Põe uma punhadeira. Põe uma punhadeira. Alguém quer 4x? Eu quero 6. Alguém tem 6? Eu quero, eu quero. É o quê? 4x? 4x. Eu quero pegar essa de Scarzinha. Dropei um A1 aqui, rapaz. Um A1 aqui. Tô de um pisada. 28, o cara vivo. Meu parceiro tá scranzinado. Vocês achou aí? Vamos embora sair desse cara. Bora, bora. Pegar aquela tia beleza ali. É embaçadíssima. Eu preciso de duas moedinhas. Duas moedinhas, duas moedinhas, duas moedinhas. Não tem duas, só tem um gelo só, mano. Eu tenho, eu tenho, mano. Eu lutei, lutei. Não achei nenhum empunhado. Três, mano. Nem uma. Tem, é, semejador e empunhadora de fuzil aqui, ó. Aí é semejador. Toma, meu Deus. Saga pra aí, velho. Olha aqui, garoto. Chip? Alguém tem um chip aí, mano? Vamos jogar direita, né, mano? Vocês querem um full, full, full tiroles do que mesmo? Não, 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 não. Full direita, full direita. Vamos embora, vamos embora. Ah, é, mano. O gás vai doer, hein, mano? Tinha que arrumar um carro pra nós sair, porque já tá muito tempo com o gás. Pega o carro ali do lado ali, do lado direito ali, eu pego ali, eu vou aperto Qual que é o carro? É jipe? Ah não, é outro Ok Tem, tem, tem Coisas sobrando? Não tem, não Não tem, jipe Que legal Vou dar 1 aqui na tiradeira Duas armas aqui, é essencial O que é que tá dirigindo aí agora? Será? Merda Hahaha É, não O que é que tá dirigindo aí agora? A gente mata tudo aqui, será que? Nós é o trem, mano Poxa, oxa, oxa Já lutearam aqui já, mano Já arrebentaram a lojinha ali já Quer subir pro farol? Ele quer subir o farol? Eu quero subir por você Não, não dá, não dá Você quer subir nem mim? Que onda é essa aí, moço E aí, rapaziada? Quem quer dar uma segurada no garotão digita aí Esse Magão tá estranho, né? Magão, tem criança assistindo a live Magno, segurada no garotão Você que tem a mente poluída Teu cantado Eu tô com 6 gelo 6 gelo, 6 gelo Tá, vem cá Magno e Magão aqui, ó Opa Vai, bebê, dropa gostoso, vai Eu tenho uns 300 moedas aqui pra fortalecer o seu chip É verdade Foi, foi, foi Foi, foi A gente deu uma LBR, mano É LBR que a gente fechou aqui Amor, Emil Evelha LDR Pode ter cara em extra Eu quero trocar tiro, mano Minha mão tá tremendo Tira no bell Tira no gelo aqui, mano Cara lá em cima da torre Dei capa em um Dei capa de novo de 30 Tira, mano, o cara correndo Tomei na esquerda mano Não, não vai Mano Tem cara ali, ó Desce, desce Então vai, vai ser sanduichado de novo, mano. Que é isso? Quebra aquele gelo ali, mano. Quero o gelo da ponte? Boa. Mano, se liga, vamos fazer uma doideira aqui. Ó o cara lá passando, dei tapa nele. Magão, vem aqui, Magão, vem aqui, Magão. Vamos fazer uma doideira, vem cá, vem cá. Invisão doideira, todo mundo deita atrás dessa arma. Pô, 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 pô. Tomei lá da ponte. Ele me esvai. Joga por aqui pelo hanground aqui, mano. E deixa os caras, pega os caras descendo. De onde, mano? Desceu o torre. Os caras desceram, mano. Os caras jogam em nós. Ah, então volta. Cara, eu tive uma taca, mano. Eu vou, senhoras. Eu vi um lá no gelo. Eu tive uma taca que estão muito emocionados. Bora, 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 tô avançando. Dei uma lá, dei uma lá. Tô quebrando, tô quebrando o gelo. Deu colete. Caralho, lá da ponta da esquerda, mano. Tá aí, Sede. É, mano. Vai, 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 vai. Ah, mas eu vou... Dei um tiro. Caralho, tem um cara na esquerda. Não sei aonde, já tô sem kit, mano. Preciso de kit. Valeu, velho. Eu troupei meus kits. Ele tá na esquerda, pessoal. Ele me espalha, tchau. Desce aí na ponte, lá, ó. Eles arrumou trocação. Eles arrumou trocação, rapaziada. Ali embaixo da ponte, Margão. Aonde? Deitei um, deitei um, velho. Joga, joga cola na ponte, velho. Cola na ponte, velho. Caralho. É barrent, mano. É barrent lá, velho. Treze de quarenta e cinco. Treze de quarenta e cinco é barrent. Atrás do gelo, é? É. Mataram ele, mataram. Mataram ele. Tô jogando. Olha pra onde eu tô jogando. Full direito aqui, ó. Vamos jogar lá, velho. Que eu tô sem loot nenhum, mano. Sem kit nenhum. Junta, junta, será? Para lá em cima, velho. Falido. Agora, vem, 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 vem. Bora, bora. Tô com o Bell. Tô corando com o Bell. Tô corando aqui em cima. Vem, 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 vem. Três capas no marcado. Eu salvo, eu salvo. Joga, magão. Joga, joga. Derrubei um. Thanks. Deitei um. Tá aqui, ele morre. Viu, é, magão. Tá aqui, tá. Foi pro magão, foi pro magão. Derrubei, derrubei e finalizei. Teu trancado aqui. Teu trancado. Trancado aí, trancado aí. Matei, matei, matei. Alguém tem drone? Drone? Não. Alguém viu a W? Quero as balas, quero balas. Alguém tá de lança aí. Não pode ir em lança aqui. Mini lança. Ah, tá. Desculpa. Eu ouvi o negocinho. Chip, chip. Alguém viu o chip? Não. Bora, bora. Desce a esquerda aqui. Peraí, eu acho que eu tenho. O time do Matoca tá vivo ou a gente quebrou eles aqui? Não sei, mano. Matei o... Aqui, Bel. Um, dois, três. Três. Cadê esse araçupo? Aonde? Ó o cara em cima da ponte. Em cima da ponte, galera. Mano, que pinadeira. Tá sozinho, Bel. Você tá sozinho. Que isso? Joguei com o Bel aqui, rapaziada. Quebra esse gelo, mano. Mano, só... Tô quebrando. Tomei a costa. Tomei lá da... Enemies body. Lá do skipim. Tomei o smg, não. Mano... Skipim o streaming. Tomei aqui na minha sede aí. Skipim a esquerda? É, lá no... No gás. Beleza. Aica, lica. Padrão lá, atrás do padrão. Deve ser o boteco da IEM. Derrubei um. Ai, tô jogando muito nesses caras, mano. Joguei, joguei, joguei. Tô jogando muito, sem respeito nesses rumo. Só prestar atenção, os caras têm que vir, tá? É, eu vou quebrar com eles, mano. Vai, então. Vamos fazer por esse aí, mandado. Óbvio, rapaziada. Tem um aqui comigo, nas minhas costas. Porra, meu time cansado. Tô jogando. É buhia, miahra. Ai, miá. Ai, meu Deus. É buhia. É buhia. Uhul. É. Boa time. Boa, mano. Você tá elevando um, então, meu parceiro. 3, 12, 15 kills. Na real, eu tô levando um é demais, mano. Eu peguei o cara parado, mano. Deu um tiro na cara dele, mano. Você não tá entendendo, não. É o Belzeira mesmo que tá jogando aí, não? Vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá que ele veio. Bora lá, bora lá. Ah, um brinde à liberdade. Bora, bora, Bel. Bora farpar o Motoka, mano. E aí, bora parar de tremer aí, hein? Vamos parar de tremer, hein? Porra. Motoka mudou, Motoka mudou. Tremei pra você, mano. Tremei pra você. Fala assim com o campeão não, rapaz. Baixa a bola, baixa a bola. Fala assim com o campeão não, valeu, Truj. Domingo, Domingo, pode ficar tranquilo que a gente não vai nem jogar pra vocês. Boa, boa, pra vocês criarem, mano. É. Campeão de Xtreme. Não, mano, pelo menos pra vocês dão porra, né? Não, mano, nós é campeão do Xtreme e tu não ganha nada, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas eu não vou jogar não porquê. Chama aí, troca, pra sala. Tem campeonato? Ai, ai. Não, nós tá jogando. Nós não vai jogar domingo porque não precisa. Hoje é a gente vai fazer uma pausa e o que a gente vira, mano. A gente tá 60 pontos atrás de vocês. Com certeza. 60 pontos, mano. Dá um bacilo aí que cê vê, tropinha. Motoka, eu tô decepcionado, mano. Desde que você entrou nesse time nunca mais você ganhou nada, mano. Tá vendo? Foi um passo pra trás. Oxe, quanto tempo? Um ano? Foi um mês. Um mês. Um mês não. Faz mais. Faz mais de um mês já. E a terceira semana... Não. É não. Sempre dá um problema. É a terceira semana que a gente tá jogando. Eu fosse você e pedia demissão. Eu... Eu... Mano, eu fazia contratações aí, Motoka. Motoka não joga. Ou o Motoka ficou doente. Ou eu fico doente. Ou outro não joga. É doente. Não, não. Não, não. É doente. Ai, ai, ai. Muita desculpa. Muita desculpa, mano. Porra. Ontem, o Anze Jonze, que eu joguei quatro queda. Eu acho que foi o que... Por quê? Tremeu, passou mal. Aí, eu não jogo o X-Zone, meu lindo. Eu sou jogador do campeonato. O quê, velho? Oxi, eu já até briguei com ela já por causa disso, mano. Já xinguei o L e tudo. O Reguinho, não. O Reguinho, não. Nunca mais eu falei com ele sobre isso, não. Acho que é capaz do Reguinho até parar de jogar também. Um X-Tone, pô. Eles estão só brigando. Sai mesmo, pô? É. Dureza jogar com o Elo, mano. O Elo é boteco. Deixa ele lá, deixa ele lá. Daqui a pouco eu volto aí. Ah, lá. Ah, um brinde à liberdade de todos os irmãos. Galera, tá muito fácil. Porque o Elo saiu da PEN, aí você tem que perguntar a ele, né, mano? Que eu não sei. Bora, bora, bora. Não, não. Não, por favor. Tem ninguém com vocês, mano. E agora? Posso, Magno? Ou não? Tem. Tem. Tomou. Vou cair lá no final. Mano, se for o time do Elo aqui em Sky, eu vou ficar triste, mano. Papo reto. Nossa, tem dois times, mano, aqui, velho. Cara, eu zoei. Não. Não, não. Que isso. É o time do Elo mesmo, que estão trocando. Não. Não, não. Deve ter ido a gente com ele. Caralho, mano. Dei capo em todo mundo aqui, mano. Ninguém cai. Derrubei um, mano. E deixei outro miado, velho. Uhum. Sei. Sei. E aí? Caralho, papo reto, velho. Vou clipar, vou clipar, mano. Vou clipar. Para aí, Magno, por favor. Mano, olha aqui a transmissão, então. Pra você não dizer que é mentira. Rapidinho, ó. Vou abrir aqui, ó. Não, não. Olha aí, velho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Rápido. Olha aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Peguei a visão. Deitei um, ó. Na cara. Cinco capas. Dei capa no outro. Segurei o dedo. Caralho, mano. Viu aí? És o meu alívio. Tá com alguém com ele, não, né? Tudo que eu preciso, vem aqui comigo, eu continuar. Obrigado, amor. Pelo amor, pela janta. Caralho, vai do teu. Ué, por quê? Ele meteu o louco. Porque pra gente subir logo, mano. Se não for pra lá, vai demorar demais, mano. Um capa só. Tô, zero capa. Tá, beleza. Vem aqui comigo pra eu continuar. Mano, eu vou pegar só uma arma e a gente vai embora, então. Já? Pegou a arma de dois coisarados aí, você fala. Tá. Nós vamos jogar pra lá. Vamos jogar aqui pra cima aqui, ó. Já tão salvando lá. Já tão salvando. Passaram agora lá, né? É. Passaram agora lá. Tem gente lá. Não se tapar. Tem algum capa aí? Não lembro, não lembro. Eu vou passar aqui bem rápido. Não tem um capa. Fala, Ciriúlo. Fala, Felipe. Tamo junto, mano. É nóis. Boa noite aí, geral, que tá chegando a live, tropa. Tô junto. Uma moedinha. Olha, tá um trocando tudo lá. Tem capa aqui, moçará. Tem capa dois. És o meu alívio. Ó, já tô jogando pela água mesmo. Tô subindo lá, mano. O que é isso, Tânio? Você tá ficando doido? Bora, bora. Eu vou esperar vocês aqui, ó. Tá remoga ou não? Tem 100 moedas aí? Alguém, mano, pra comprar gelo? Não tem nenhum. Compre ali em cima, Bel. Você tá 100 gelo. Zero gelo. Não, achei aqui agora dois. Caraca, mano. Vai se ferrar, mano. Olha com o que eu tô. M14 sem atributo. Que isso, mano. Como é que eu vou acertar um tirão game? Que isso, colega. Lute o guarito aqui, Ceará? Você lute o guarito? É o meu alívio. Ó, peguei o capacete. Tô jogando com o Magsett aqui. Magsett aqui, ó. Tem a tiradeira aí, Magno? Vai aí. Eu tô com um gelo só, velho. Fala, Desce. Fala, Diego. Fala na YouTube. Boa noite. Porra, mano. Esse jogo aqui tem hora que, sinceramente, dá uma vontade de dar ali uma voadora de dois pés nele, mano. É verdade isso. Alguém tem um chip aí, mano? Pra não bugar meu... Yes. Ó, tá ali. Tô com um gelo. Alguém tem gelo? Caraca, Bel. Hã? Chegando de aqui. Tô aqui. Dropei um. Dropei um aqui, ó. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Mano, vem, vem, vem. Vamos jogar ele lá. Vem, 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 vem. O cara tá subindo um bom, mano. A gente vai pegar ele rapidinho. Lá, lá, lá. Lá em cima, lá. Dá pra arranjar, Magão? Bora, bora, bora. Calma, 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 calma. Aqui, ó, né? Que isso, mano. Ah, caiu outro. Ó, que... Ó, que... Ó, que... Ó, que... Ó, que... Vem aí, Bel. Eu aí, mano. Eu aí, mano. Eu aí, sabe? Quebra esse gelo ali, ô, Magno. O que que é? Esses caras. Caralho, tomei capa. Magno, ô, Bel. Ruxa o cara aí, mano, por favor. Morri. Morri. Caralho, mano. Não é possível que tá pinando essa bola lá, mano. Olha a fila, Magal, se ele tiver. Passa cá, o Bel. Não sei cadê, mano. Tem... Um aqui, um em cima do morro e um... Corri lá, não calmou. Estrela de Barret. Tem capa lá, tem capa... Tem tira aqui. Tem um aí, na sua frente, Magno. Foi pra direita. Um ali, já... Ai, tomei capa, mano. Consegue vir aqui? Tocou, velho. Rápido. Magno. Tocou, velho. Tocou, velho. Tocou, velho. Tá aqui, ele, Bel. Tem que botar um gelote. De onde? Ali, ó. Lá no N. Tem um aqui na minha esquerda, Gal. Tem um na minha esquerda, eu acho. Tem, tem um aqui, Bel. Vai roxar. Ah, mano. Ai, garote, amou demais, na morra, velho. Porra, velho. Olha o squad, velho. Eu juro que dá vontade de quitar, mano. Dá mesmo. Nossa, nós vimos o cara do morro e... Mano, mas sério, é o Silas abri, né, mano? É, eu fico olhando o outro. Você esquece, aí você fica louco demais, não, aqui. Você esquece de caçar o resto do time, mano. Aí morre na boteca por causa disso, mano. O Silas, cara, já falou, mano. Início ele tá certo, mano. Mano. O Silas, cara, já falou. O Silas, cara, já falou. O Silas, cara, já falou. Acho que morrer por chaca é o único que é, que é, tipo assim, não é tão... O pior de morrer por chaca é, tipo assim, o time ter medo, mano, de jogar, tá ligado? Meu time tem muito medo de jogar, velho. Às vezes eu erro por ser afobado demais, mano. Mas eu não jogo com medo, mano. Eu sou muito afobado, mas eu não jogo com medo, mano. Eu acho que eu tenho que mudar, eu tô morrendo muito por eu ter afobado, tá ligado? Meu jogo de rush tá me matando muito, tá ligado? Eu acho que eu tenho que... Tenho que mudar isso aí, mano. Porque, tipo assim, o meu time não me acompanha, velho. Esse é o problema, mano. O time não quer quebrar uma cal, mano, tá ligado? Não faz sentido nós tá caindo na mesma cal, velho. Tá sem graça ficar caindo na mesma cal, velho. Eu não sei porque os caras não enxergam isso. Para, Daniel. Eu não sei porque eu tenho que tirar a barra. Às vezes dá ruim também, é. Ele faz parte, ele não vai ganhar, acertar toda hora, não. Mas a ideia, tipo assim, a gente não errar aqui, tá ligado? Aqui é muito fácil, mano. Esse treino aqui é muito fácil. E esses caras é fraquinho, mano. Papo reto, galera. Esses caras é muito fraquinho. E o pior, nós é mais fraco que eles, mano. Porque nós tá perdendo. Tá ligado? Era pra nós estar jogando aqui nesses caras aí, ó. Na área azul, mano. Metendo louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Era pra nós estar jogando aqui nem esses caras aqui, ó. Na área azul, mano. E aí, Misael? Agora cagou um capo em você. Cagou muito, mano. Você viu? Você viu ali, mano? Cara que cagou um capo ali, insano. Aí, bolos. Cagou um capo ali. Eu vou mudar... Eu acho que eu vou mudar o... Eu acho que eu vou mudar o meu estilo de jogo, galera. Não sei, Misael. Aí é contigo, mano. Nossa senhora. Olha esse cara pinando as balas, turma. Meu Deus. O que me doar é muito ruim, mano. O time do elo é ruim pra caralho, mano. Muito ruim o time do elo, mano. Meu Deus, mano. Na moral, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. É o que eu falei, mano. O problema é o Magnum tá botando nós com o frio da Blaze, mano. Os caras não querem cair, mano. Na área azul, velho. Já falei pro Bell, pro Magnum. Pra nós jogar isso aqui, ruxando. Mas o cara não quer, mano. Vamos parar de novo, ó. Calma aí. Fica vendo. Vou chamar o time pra ruxar. Ô, galera. Vamos cair na área azul, mano. Magno, Bel. Bel, alô. Magno, será? Eu tô aqui. Tá me ouvindo, não? Tô sim, tô sim. É muito ruim, mano. Jogar com o time que tá com medo de jogar, velho. Na moral. Nossa, o time do Bontocca ficou tentando até o final e perdeu a trocação. Vai cair aonde? Vai cair a área azul que você quer cair, Magal? Eu queria, mano. Eu queria cair a área azul toda hora. Toda partidinha. E treinar o ruxa até... Até não aguentar mais, mano. Até falar, não, mano. Não dá. Vamos cair no nosso padrão mesmo. E vamos aceitar que a gente não consegue cair na área azul e trocar tiro. Porque ninguém vai vir quebrar a nossa calma, mano. Será que ninguém quebra a nossa, a gente quebra de alguém. Fala raro, hein? Será? Vambora? Vambora. Isso aí. Se vocês quiserem... Vambora. É bom que se der certo a área azul, nós já saibamos de loot. Se morrer, vamos treinar mais, mano. Podendo morrer pra esses caras aqui. Porque esses... Eu, pelo que eu vi, quem tá jogando na área azul é só esses caras aí, mano. Da IEM, tá ligado? Me chama aí. Tá acabando com a gente, primeiro. E essa parada de atirar primeiro, mano. Tá acabando com a gente. Ô, mas eu tomei um capa... É que eu não clipei, mano. Mas eu tomei um capa muito nada a ver desse Tolotov, mano. Ficou muito bom, mano. Tomei um capa muito, muito nada a ver. Muito nada a ver mesmo. A gente... A gente tá... Tá muito desorganizado, mano. Ô, Juan. Calma aí, calma aí. Já volto, Magno. Tem um cara que quer entrar aqui, rapidão. Desculpa, já volto aí. Pode falar com o time, hein. Cadê o Juan? Juan, tá... Cadê? Eu vou mandar o IDC pra tu na sala, mano. Seu time tá on já, todo mundo, Juan? Vou colocar tu no grupo lá, tá ligado, mano? Vou colocar tu no grupo, mano. Calma aí. Ah, eu não tô no grupo. Ô, Elo, você tem como me botar no grupo aí, mano? Por favor, tem um seguidor meu que tem uma line aqui que quer jogar. Agora só não sei se o amigo vai até lá, mano. Não, foi aí, pô. Eu vou pedir pra ele não ter lá, né, mano? Mas... Tem que começar a telar, aí ele... Aí nós quita ele. Bota ele no grupo lá de novo, Elo. Por favor, que eu saí. Porra, mas você é um cabeça de bagulho, né? Deixa eu botar tu lá. Aí tu depois... Pode startar essa daqui, não dá mais, não. Beleza. Aí depois... Aí depois tu manda o IDC pra mim. Que aí eu vejo se ele vai entrar. Vou mandar. Na próxima tu entra, Juan. A senha eu vou te mandar agora no Arx aí, ó. Eu vou dar... IDC aqui, ó. ID... 1, 2, 2, 0, 7, 7. Senha... 45, 28. Aí, ó. Aí. Boa. Vazei na line. Oi, oi, oi. Você é um cansado, né? Ô, Juan, entra com todo mundo já, mano. Preparado. O squad inteiro, mano. Vou pedir pro Elo separar o slot pra você na próxima e você entra. Essa aqui eu acho que não vai dar boa porque, ó. Os caras, pelo jeito... É. Entrou ali, né? Na próxima eu abro o slot inteiro pra ele jogar, mano. Pronto. Já vou avisar. Entendeu? Aí, mano, você entra com o seu time todo, mano. Se não, pra não atrapalhar, beleza? É nóis. Pô, esse cara aí tá sem internet, mano. Ô, ô, oi, oi, mas eu vi você ali, mano, aquela trocação. É, é... O cara trancado no gelo e você vai esquentando granada. Ai, mano. Tomou só uma de carapina do cara. Lá no empolgatório agora. Joãozinho do açougue deu um... Esquentou granada e te matou. É, o que aconteceu no chat? Binho, cala a boca. O que aconteceu? Que porra... Mano, moveu o Itachi e... E ver se alguém chama ele, mano. Quem? Não, sei lá. Vou mover e ver se chega outro cara aí. Se chegar outro cara aí, eu starto. Boa, boa. Caralho, o chefe não voltou, mané. Caralho, o chefe não voltou, mano. Fala com o Magão lá. Oi, oi. O quê? Tá mutado, mano. Eu? Eu aviso o Magno. Não, é, era o Magno, na verdade. O menino do time dele, velho. Porra, velho. Ele pediu um minuto, apesar que ele tinha passado de um minuto. Mano, mano, ele pediu para se virar. E eu dei um, mano. Ah, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Mano, vou lá, vou lá. Caramba, mano. Minha ciência está toda estranha, velho. Mano, não luta nunca. Quem é ela? Ah, não tem recado. Já passou mais de 3.500 pessoas pela larga. É, mano. Aí tem público calma, porra, meu parceiro. 24 mil likes, mano. É, mano. Aí o bagulho é doido, velho. O que eu falo, não? Sempre falei para o menino aí, mano. Faz lá no app vizinho, que é a GG. Irmão, eu pedi liberação para o Facebook, velho. Para ele deixar eu fazer o app vizinho. Não usar a minha tela, mas tipo, uma... Um celular atrás, gostando do cenário. Então, não autorizar. Eu também queria fazer aí. Aí é coisa linda. O maior público que existe está aí, velho. Ah, mesmo. Depois falamos para o pai, eu pedi isso. Eu pedi isso para falar porque eu... Querei o menino que deu certo. Ah, tá. Vocês estão ouvindo? Tô. Agora eu tô. Vou cair, vou cair. Vou lá atrás, naquela última casinha. Cai por aqui, por aqui. Tem, tem uma escolha. Mano, tem muito cara. Não, não dá. Vou cair na duplador, velho. Tô caindo na duplador, tá? Não, aqui, ó. Ah, é essa daí mesmo. Deixa uma arma para mim. Boa. Fudeu, tô sem arma. Tô sem arma, viu, velho? Tem arma ainda. Tem arma ainda. Tem um na lojinha, sem coisa. Sem vida. Que me pariu, velho. Tem alguém de baixo aí do time? Não. Não? Tem uma parada atrás do muro. Dois caras ali, mano. Eu não tenho SMG para roxar esses caras, mano. Ah, não. Só faz isso, mano. Eu sei, eu vou fazer o que? Tem que jogar para poder pegar a arma. Estou sem coisa? Tem um cara aqui na lojinha, né? Sim, eu dei... Tem, 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 tem. Eu dei 100 nele, 100. A dele? Dei capa nele, mas 20 só. Nem 100. Estou marcado aí atrás, aí. Mano, o cara não cai, mano. Que porra! Deu bem, deu bem. Deu. Estou rilando, estou rilando. Parei, parei a mira. Vai querer correr, vai querer correr pela esquerda, se pá, mano. Bora, bora jogar, bora jogar. Estou jogando pela direita já. Contigo, Magno. Não, eu estou jogando pela direita. Peguei mais um. Eu ouvi alguém com sua arma aqui. Não fui eu, não foi não. Acabei de matar um. Nossa, mano. O motoco é muito ruim, mano. Já morre e corre, velho. Ele me esbarre. Ele caiu lá atrasado, né? Compre um drone aí, mano. Compre um drone. Não, se quiser ir atrás, pode ir, mano. Eu tenho moeda para salvar. O problema é achar. Para onde que correu, né, o Batata? Compre um drone aí, um drone. Não tem moeda também. Não tem moeda também. Às vezes ele está pertinho. Não tive capa. É o time do Boteca aí? É, mano. É o time do Boteca aí também. Eu matei um Shark. Sharkzinho, você já conhece. Não, então era um de cada time. Não, mas eu matei o Viginho também. Todo mundo deve ter mandado dois aí, pelo menos. É, deve ser. Um correu mesmo? Você tem certeza? Rapaz, o que está... Ia correr, eu matei ali. Tem um Sound Sharkzinho aí que eu estou falando. Então, acho que caiu aqui atrás. Ele me esbarre. Tem duas empunhadoras, três comigo. Eu desprezo, rapaz. Tropei. Quer as duas ou não? Eu quero uma. Eu só dou uma bundinha. Se eu achar aí uma Scar, um chip ou a brincadeira, eu aceito. Eu preciso de chip também. Estou de Scar, mas eu vou jogar. Ah, o cara... Na verdade, pega aqui, Bel. Está aqui a Scar aqui, no meu pé. Se pá, o cara vai jogar fora. Joguei, joguei fora. É só jogar com o K, mano. Jogar de AN. Obrigado, viu, colega? Tem um chipzinho aí, não? Eu não. Mochila 3? Alguém enviou mochila 3? Não, estou de 2. Estou levando uma boca 3 aqui para alguém, mano. Rapa 3 aqui. Bora, bora. Aqui acabou, mano. Aqui acabou o loot. Vamos embora. Dois chipzinhos? Alguém tem chipzinhos aí para ajudar? Não, não tenho. Tem gente lá em assentamento, tá? Não em assentamento não. Santuário. Santuário. É. Acabei de vigilar, o cara me pipocou bala. Bora lá, resolveu o problema com ele. Já pode ir, ué. Não, tem voador para ir? Não, não. Não, estou indo a pé. Pesão. Vou pegar com o magão. Boca de SMG, alguém quer? Eu. Não quero empunhadora. Quer empunhadora? SMG, magão? Eu quero. Empunhadora 3, Magno. Eu tenho. Aham. Aí daqui. Tirar dele aqui embaixo. Eu tenho um cartucho de AR aqui. Não, não. Eu já tenho. Passaram aqui. De Magno. Quem mais? Você precisa? Só empunhadora. Ah, empunhadora. Quero empunhadora. Não, empunhadora não tem não. Tem empunhadora de cozido. Não, quero empunhadora. Cadê o magão? Tá aqui, tá aqui. Dropei, dropei. Toma aí. Dropei. Boa. Acabou. O Acácio acabou de matar um. Olha lá, olha lá. Tem um não aberto aqui, olha. Tem um não aberto aqui, olha. Tem um não aberto. Tem um não aberto. Tem um não aberto. Tem um não aberto. Nem escapa no mercado. Tem um, só ficou dois, mano. Tem três tapas no mercado. Dois é um não aberto. Inimispone. Tô jogando com o Magno. Nossa, esse cara aí tomou a pala. Devei. Mais um. Tem mais um, gente. Não, mas acho que voou dois. Voou só um. Não, não. Voou dois. Voou dois? Na hora que nós chegou, nós já tínhamos voado, já, mano. Tô indo lá. Bora, bora. Vou pegar a bala de ar que eu não tenho. Fui pra esquerda. Um pouco pra esquerda. Vocês estão sozinhos aí. Fui um pouquinho pra esquerda pra ver. Será que ele tá aqui na lojinha, ou será? Já vi ele. Tá correndo aqui comigo. Você tira o SW. Tô atrás de você, Magno. Cai com você, Magno. Tô lá na direita. Os dois tão ali, os dois. Vai pegar o carro. Ele vai pegar o carro. Quebra o carro. Quebra o carro. Ele vai abrir pra mim atirar, que eu tô indo pro ganchinho dele. Deitou o outro? Ele não está. E aí atrás ainda, Magão. E aí atrás. Magão, você tá sozinho. Não cai. De boa, de boa. Aí ele vai... Mano, a minha atenção tá tão triste, mano. A vontade de lhe quitar. Peguei aqui em cima pra ver se tem cara. Você tem aí, Ceará, um... Chip aí, não tem aí, não? Não. Você não pegou não, Magão? Chip e nenhum loot? Não, não. Peguei não. Cadê o loot desse cara que você matou aqui? Está aí? Aqui, ó. Aqui, peraí. Aqui, onde Ceará tá? Olha só. Deixa eu ver se tem um chip aqui. Ah, tem aqui, ó. Soltei um. Soltei um aqui, tá. Quero, quero. Drop aí. Pegou o chip, né? Valeu. Boa, boa. Pois é, viu, Jonathan. Infelizmente, mano. Bora rushar ali, onde tem aqueles drops? Eu não tenho gancho também. Estou com cinco balinhas de foguete. Estou de gancho. Estou de gancho também. Bora, vamos subir aqui, rapaziada. Vem cá. Ali vai ser ruim de chave. Quem tem gancho? Eu. Só você? Aham. Acho que sim. Magão, sobe aqui. Ele me spara! Beleza. É, tem ali. Acabou de apagar o drop, mano. Ah, tem, ué. Acabou de jogar agora o drop. Vem cá, mano. Só não... Não troca. Não cai. Está tudo na outra plataforma. Daí... Da frente, da frente, da frente. Tá. Dessa daqui não tem. Da frente, viu? Está aqui, na outra plataforma da direita. Nessa outra aqui, ó. Ele me spara! A gente não consegue subir por aí, não. A gente vai subir neles já. Beleza, estou aqui já. Ele me spara! Vamos lá, miradão para cá. Na plataforma da esquerda? Essa daqui não tem não, né? Essa aqui? Não sei. Essa daqui está da minha frente aqui, ó, mano. Essa aqui? Joguei. Vou jogar aqui também. Vou jogar um zelo. Joguei aqui. Peguei pela direita. Estou com o Magma. Fique comigo. Dá um tiro, ela. Deitei. Vou deitar. Mais um. Um tiro. Dei muito peito nele. Pode dar para a forma, está dando cover. Muito capa, muito capa nele. Muito capa lá na outra plataforma. Mato por aqui, mato por aqui. Sim. Tem ganchinho algum, algum? Algum tem ganchinho? Não. Beleza. Nossa. Deixe o cara um tiro lá do lado. Lá do outro lado? Ah, lá. Era doido. Bora, vai, vai. Bora, vai, vai. Bora, para a mira aí, Bell. Para a mira. Vem, vem. Vambora, vambora, vambora. Vem. Caraca. Vem, Bell. Vem, Bell. Vem, Bell. Vem, 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 vem. Vem, Bell. Vem, 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 vem. Vem, Bell. Vem, Bell. Vem, Bell. Vem, Bell. Vem, Bell. Está bem em cima aqui. Ah, eu vi. Agora é que ele morreu. Calma aí. Não apareceu não, mas. Meu Deus, muito ruim. O brother vai se tira? Bota. Pulei. Pulei. Tem cara lá? Repinaria? Não sei. Joga em cima já, magão. Vou jogar no drop. Pega informação aí. Já no drop também. Sejou um chip. Vou lançar, lançar. Vou jogar, vou jogar drone aqui. Vou jogar drone. E um chip? Tem alguém ou não? Deixa eu ver se tem um chip. Não, não. Estou com quatro gelos só, mano. Estou com dois. Quatro gelos. Para cair aqui agora. Estou com dois gelos. Dois gelos? Enemes batem. Dropei dois. É, um cara aqui embaixo, mano. Foi para baixo, magão? É, foi para lá, para baixo. Lá, marcado lá. Não tem ninguém mais não, né? Olha lá, está marcado aí mais dois aí. Vou pedir meu drop aqui, ó. Esse é o time do elo. Quatro caras ali, quatro caras. Aham, vou pedir o drop também. Joga um para o meu lado aqui, mano. Para marcar. Nossa, mandaram um drop aqui, mano. Foi eu. Nossa, caiu não sei de onde. Pode estar em cima das torres, cuidado. Já vi ele já. Tá na flex. Encaro aqui. Deve ser o time daqui, ó. Aqui da ponte. Ah, tá. Que lugar ele está? No meio. Segundo, na segunda redonde. Encaro a costa. Vamos ruxar a costa. Tem onde nós veio. Consegue, galera, ou não? Exatamente de onde a gente veio. É, lá para a banda de nós veio. Não erre aqui, ó. Do refinaria. Não erre. Por aqui. Bora, já estou jogando, magão. W é que é. Nosso drop aqui é. Ok. Magão, eles vão ter que vir. Eles vão ter que vir. Beleza. Mano, tem cara em cima da torre também. Na esquerda, tá, galera? Tem um pouco do cara aí. Nossa, você vai chegar em cima. Ah, não. Não, não. Vai, Tera. Vai lá, Tera. Vai lá, Tera. Vai lá, Tera. Vai lá, Tera. Eu vou ir. Vai lá. Não, você derrou o tiro de lá, mano? Vai da esquerda. Vai da esquerda. Morre ele. Tá. Tem cara jogando eu coro. 31. Vou voltar, vou voltar. Aqui eu acho que só tem um. Tem cara aqui dentro. Mano, com medo aqui. Eu escutei bom. Ah, cai lá. Eu falei, Tera. Não, mas também não. É pra mim ficar no casinho, cara. Não era pra buscar o lugar. Não, mano. Claro que era. É só você prestar atenção, pô. É, pô. Era pra você ter matado lá. Eu te avisei. Não, mas eu avisei. Tem cara lá na esquerda. Lá em cima, galera. Lá em cima, ó. Tá pra salvar o Tera, não, mano? Ele tem um 70 na loja. O cara vai ter que pular, mano. O cara vai ter que pular. Presta atenção. Lá em cima, lá, ó. Tem cara comigo, Bel. Aqui, ó. Tem cara aqui embaixo, Bel? Tem cara em cima do Mago. Tem cara em cima do Mago. Marquei aqui, ó. Tem um squad comigo aqui. Deu um tiro no peito dele, Bel. Tira um braço. Tem quantos aí com vocês? Se for em cima aqui de mim, tem um cara. Calma, Bel. Calma, Bel. Vou jogar com você. Tá com o teu. Eu vou jogar com você. Só um só com o outro. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou em cima. Ele pegou bem em cima. Ele pegou bem em cima. Ele pegou bem em cima. Tá em cima. Na torre. Ah, fuu aqui em cima. É? Ah. Ele pegou bem em cima. Ah, foi lá pra cima. Esquece esse cara, Bel. Vou trocando aqui, ó. E esse tiro de Jadápolis? Esse tiro de Jadápolis foi de quem? Não sei. Mas o cara é em cima, aí. Será? Caralho Magão, olha só, tem um cara na esquerda aqui Cuidado que você pode levar a tira aí Tá, beleza, tô com o V aqui, ó É ele mesmo, mano, caralho É ele lá em cima Comigo aqui, ó, ali, ó Dei 100 ali, ó Você trocou Mano, eu vou descer, tá? Não, 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 espera, tem cara aqui Matou ele aí? Matei O que é o outro pode levar a minha costa? Tá em cima, nossa Pulou aqui, Bel, pulou aqui Pulou... Ah, nossa, tá na gal Magão, você não tem que enganar nada? Tá, não Cai, velho Deu, cantou o capa nele Mano, a minha assistência tá podre, mano Que isso, cara É, é, dá pra descer aí Bel, você tem super chique aí Bel, pulou Pulou, Bel, pulou E aí mesmo, é, o que eu tinha que fazer, ué Não tira Não tira Rila, Bel, rila Tá, tá, mas... Tentei um e o outro Salvou já, salvou já Para não, Bel Ai, caralho O cara não morreu, mano Não, deu bom, hein Porra Caramba, doido Ô, Ceará Na hora que eu fui rushar Eu tomei bala da esquerda Eu avisei Tem cara lá na esquerda Não, você avisou Mas eu não precisava ter ido lá embaixo Mas eu fui, matei o cara e voltei, Ceará Não, eu, eu Eu não precisava ir lá embaixo Ah, sim Porque você tava de boa ali Ei, nossa, mano Presta atenção Pega a visão aqui Pensa numa pancada, mano Isso aí em vida que eu dei no... Aí, magão Cadê, cadê Galera Digita GG aí, mano A visão é ruim, né, mano Vou parar de jogar com ela Pra pro resto Cadê, tá bem, ó Cadê, deixa eu ver Rapaziada Digita GG todo mundo no chat aí Na moral, tropa Por favor, mano Vamos que vamos Só o tiro não grudou no cara, mano Já fiquei morto, olha só Nossa senhora Foi na última das últimas, mano Esse eu vi, esse eu vi essa bala aí Pois é, mano Que isso não Sem... Valeu, Diego Sancho Valeu, Juan Valeu, valeu, Jefferson Valeu, chutado Tamo junto, mano Olha lá, mano Nossa, sete de dano, mano Chega... Chega a dar dor no olho, né, mano É por isso que eu, mano Não quero jogar de baobal, né Dentro dessa zona Quem ficou em segundo lugar? Nós Não Não O cara vai entrar, mano O teu parceiro vai entrar Sim, é Deixa eu ver aqui Rapidão, Elo É... Deixa eu ver Deixar um time fechado ali, ó Tem uns aleatórios Que nós fechamos É onde que tu vai tirar? Seria do squad 5 Pelo jeito, ó Que saiu, ó Tira aí, tira aí Deixa eu ver Vai entrar? Tu mudou a senha, não? Hã? Tu mudou a senha, não? Não Pera aí que o bagulho Ficou doido aqui agora Pera aí O PX entrou Vai pro squad Remove quem? Brian do slot 12 Não, já foi O PX Orge É pra ir pro slot 9, ó Mano Ah, tá Ô, Elo Ele tá no slot 11 Tira... Tira... Tira o pessoal do... É... Tira a ruiva e o baquezinho, hein? Não, não É mais fácil ele ir pro 5, mano Fala pra ele ir pro 5 Fala pra ele ir pro 5 Fala pra ele ir pro 5 O Ruan, esse é o PX F, hein? É, o PX F É, o PX F É, fala pra ele ir pro 5, ó Fecha lá no 5, né? O Brian foi pra lá Aí, ó Puxi Essa ruiva... Cadê? Vai faltar um dele A ruiva tá no lugar do Zord É que o Zord também é cabaço, né, meu Zord? Vamos querer... Vamos mentar, né, velho? Porra, o cara entra no slot errado, cara Eu tenho que... Olha o chat do jogo, Bel Tem um cara sem nome ali já Eu falando pro cara bem assim Ô, por favor Vai pro teu slot, ô Zord O cara não sabe ir pro slot 5, mano Meu Deus Eu que tenho que ir lá pro cara ainda Meu amigo Virou uma bagunça Que eu não sei nem que tá acontecendo, mano Agora entrou a VG Tem um cara... Bel, ô Elo, Elo Fala o seguinte Elo, Elo Tem um cara no slot 5 Que é com o nome invisível Remove ele Bota o Open Chef pra ter lá Bota pra jogar de novo Com o nome invisível, mano Os cara é desbaratinado mesmo, né, mano? O que você espera do cara? Olha lá, entrou de novo Não, entrou doidinho Pronto Aí deu o gol já Esse time ali Eu não tô entendendo nada, mano O do slot 5 tá full já Open Chef Providencia Monocalvo, mano Olha o nome do cara, mano Porra, essa Isso aí é amigo seu Caraca, hoje de like aqui foi como? Cara, roubou Claro Que roubou o slot de vocês Quitou todo mundo, porra Ah, mano, aí como que faz? Deixa eu mover aqui pra ver se tem time pra jogar Aí vai pro 9 lá Vai lá, VG Ó, o AVG é 6x9, olha lá Eu preciso falar pra ele que ele tem tipo 9 Tipo 9, ó 6x9 Vai pro slot 11 11 Em nome de Jesus, cara Porra, teu time tá lá, animal O que que você vai jogar no 5, cara? Tem que... Meu Deus, mano É ou não é malquíssimo? Não, não, não Não tem condição Você tem que pegar na mão E levar até no slot dele Palmas, todo mundo vai Aê Boa, rapaz Achou seu time Agora é do... Aê Aê Agora quem que joga lá? É o Calvo ou é a Ruiva? Nenhum dos dois no 5 Nenhum dos dois no 5 Pode tirar, pode tirar Tá doidinho pra jogar Porra, coitado do Calvo, mano O Calvo tá louco Bora, chefe Mano, na moral, mano Vou botar o mano o Calvo lá É, vai, vai, é isso Vai, vai, dá gol Eu vou botar... Saiu sozinho, mano o Calvo Botei a Ruiva lá Que é merecedora Boa, boa, é isso É, é isso É, é, é Coisarada, vambora Bora, bora, bora Se eu e o Magno Não falamos no chat Pra ele ir pro squad de 11 Ele é jogo Porra, ele vai Aleatório Vai, que mal, mano É o mano o Calvo É o mano o Calvo aqui, Madão Cadê, cadê É esse aqui? Ai, não, meu Mas esse carequinha aqui é burro, rapaz Ela se orgulha Bora, adianta, mano Tô escrandinado Valeu, troco Na moral Fala, Alisson Valeu, maninho Obrigado pelo carinho, viu Tamo junto E aí? E aí, que ali, ó Vai ter que... É azul, é azul, é azul Ai, mano, é outro, velho Vai ter que praticar o time Vem, 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 vem Que time palido Hoje tinha a caipuela, pô Que time boteco, mano Não tem condição Que time é prio da Blazer Tá aqui, tudo na loja aqui Não, mas depois Eu acho que eu morri Aí eu ferrei a janela da casa Já pode virar pra tomar outra aí Que eu tô morto É, lojinha, lojinha tem Lojinha tem Tá, por ali A minha, onde será? A minha, onde será? Derrubei dois já Derrubei dois Bora, bora, bora jogar Tô vendo, tô vendo Bora jogar nele, será? Cola Que me pariu, mano Caralho, a minha sense tá podre, mano Vai se foder, mano Desiste desse merda Morri pra merda A minha sense tá ruim, mano Poxa, eu segurei o dedo no cara, mano Olha, mano Não acreditável Morri pra um cara desse, mano No x1 assim Não sei o que tá acontecendo Com o meu emulador, não, mano Não faz sentido isso, velho Não faz sentido nenhum, mano Nenhum, 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 mano Olha o dano que eu dei no cara Cento e... Cento e cinquenta e dois, velho Cento e cinquenta e dois de dano no bacana, mano Pra ele virar e me matar ainda, mano O que é que acontece com a merda dessa sense, mano? Não faz sentido nenhum, velho Na moral, mano Agulho triste, cara Triste Eu quero, amor Na moral O ponto de desistir já desse jogo, mano O que aconteceu com essa merda de sense, mano? Morri pra João da sapataria É humilhante Humilhante mesmo Morri pra João da sapataria É humilhante, mano Pelo amor de Jesus Cristo, mano Faz sentido algum, mano Não tem lógica Fisiologicamente falando Morri pra Jezezinho do açougue, mano Cadê o Magno? Saiu? Tá lá em cima Ele foi falar o que com ela? Pesezo Ah, pelo menos eu tô vivo aqui, né? Ah, uma partidinha só Uma partidinha Ah, não Uma partidinha Uma partidinha Vocês ficaram vivendo a quebra de carro, velho? Ficamos, ficamos Mas a quebra foi Foi dois caras, sabe? Tá eu morri Perdi x1 Ô, pode ir pra greve? Se tu tá luteado, pode ir, mano Tá bom Eu tô luteado Eu me luteado aqui Quem quebrou o de vocês, mano? I.M, mano I.M I.M Eu acho que é pouco, mano Nós estamos acostumados a jogar um joguinho de freio De não quebrar carro, mano Tá ligado? Eu acho que é pouco Tem que ser Tem que se fuder mesmo Poxa, claro que é, ô Magno Mas você matou alguém Você matou alguém Olha meu dano lá depois Tá, olha o meu lá também 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 Mas eu dei dano pra caramba Eu e Bel já temos muito Deixando dois Deixando dois Deixando dois I.M 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 Não fala desses reis Que caras É, pô Mano, os cara quebrou Nossa, sacado Que bom Com essa discussão Far pra ele Far pra ele, mano O que? O que? I.M A.M 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 Você não sabe de nada Rapaz Ô Enzo Você é jogador de x1, mano O que você tá falando comigo? Eu tô vivo Você tá morto E eu tô em primeiro E você nem Eu tô em primeiro E você nem em segundo Tá, seu butizinho Você tá Você tá em quarto, mano Se brincar Ele MF Tá na sua frente, mano Batatinha frita 333 Tá pontuando Mais que você E aí, Enzo E aí, Enzo E aí, Enzo Clóvinho Eles morreram pra esses botecos Ah, e você Você tá morrendo pra monocalvo, Enzo Pelo amor de Deus Ah, eu tô morto É, me salvar Ameu o leite do Enzo aí Pra ele parar de ficar chorando Você entendeu que o Enzo Ele foi rápido 2x1, 2x1, Enzo Tá ganhando, Enzo 2x1 Davo eu? Davo de quem? Davo de você Na hora da discussão É de mim, não É de mim Nós humilha Nós humilha vocês Só em falar da pontuação, mano Eu vou mandar mensagem Pra seu pai Que te dá o leite aqui Pra você ir dormir Porque tá na hora de criança dormir Pera aí Vou mandar mensagem Pra teu cabelereiro Pra ele arrumar teu corte Ah, não Mas ele vai arrumar cabelo É, agora ele Ele vai arrumar Lá alguma peruca Pra você, pai Que rapaz Eu sou bonito Desse jeito, rapaz Ah, eu vou ter que Ligar pro Pro Dantes aqui Arrumar a sense Pra você Que pelo visto Você tá sem Você 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 não tá fazendo Juiz ao nome Filho do Dantes, mano Filho do Dantes É jogador de campo Não, não é o de x1 E aí O que? Não, é o zéu Puté, papai Não sei nem como é que ele Ele fala que é da Da pig Da, da, da Da, do Dantes Você fica em qual posição Na BGS Help me Help me rapaz, que não jogou nada aí, rapaz, ia falar alguma coisa, rapaz. E aí? Ah, não joguei nada, né? Jogou nada, rapaz. A dito dele é engraçado, rapaz. Jogou terror com o Ezo, eu vou pedir pro seu pai te dar o seu lente de dormir, Ezo. Nossa. Eu achei que você andava enfiando ali, tem um café, hein? Ah, calma, calma, calma. Eu joguei, ó, joguei challenge, joguei NF challenge, e aí? NF challenge e grande slam, e aí? E ficou em último lugar dos dois? Não importa, eu joguei, e você? Jogou? E o último não, em plenose. Eu joguei EZ e fui pra semifinal, e você? Jogou? Não jogou, Ezo! Cala a boca, Magno. Vai, Ezo! Vai, Ezo! Ah, Magno! E agora, Ezo? E agora, Ezo? Magno, Magno, fica quietinho aí que eu tô jogando aqui, por favor. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ei, cara, eu tô com uma arma, é merda de AR, né? Eu tô com uma arma, é merda de AR, né? Se vocês verem qualquer coisa aí, não tira esses caras. Não tem que funcionar nem uma AR. Na BGS? Nossa, eu nem queria. Eu tô aqui, cara. Eu não vi você, cara. Ai, ai. Opa, tomando um deles. Ai! 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 Relaxa, joga forte. Tomar forte do outro. Tem que baixar nesse quartinho, mano. Agora eu vi. Tô gravando de todas. E agora eu tô avançando com vocês, mano. 57. Gui, Gui, Gui. Gui, Gui, Gui. Quer subir um morro pra dar o cover agora na torrejeira? Eu tô com os cara aqui, cara. Fica comigo, Gui. Fica comigo, Gui. Fica com o Ruiz. Fica com o Rufado desse também. Fica com o Rufado desse também. Fica com o Rufado também. Derrubei outro, derrubei outro. Vamos, vamos, vamos. Ah, o cara colocou mina! Ah, o cara colocou mina! Eita, essa mina! Meu Deus! Chegando, o cara, o outro fugiu já, mano. Não fui mais chegar, não. Boa, boa, boa aqui. Calma de mina já, mano. Tá rolo. Deu. Deu. Eu tô mudando DPE. Eu tô mudando DPE. Eu tô mudando DPE, eu tô mudando DPE. Mãe, se você é carapinha, se VED, grossa, você me avisa. Ou é até mesmo esse carma. Não, eu tô com Esquipinho já. Atrás do caminho do Esquipinho. Tô com Esquipinho já. Tô gelo, gelo, pergui. Comprar teu AWP. Você é DPE? Gui, vê quem tem de arma pra comprar aí, mano. Tô perdendo pra Joãozinho da padaria, mano. Não tem moeda pra trás. Vê, vê, vê. Tem condição não, tropa. Calma, calma, calma. Ui! Tô muito triste, tropa. Na moral. Tô muito triste, tropa. Tô muito triste, tropa. A não ser que nós consiga rushar, né? Mano, não vale pena, mano. Porque a safe vai atrapalhar a trocação, mano. Depois outro time... Isso, isso. Desce por causa da safe só, mano. Senão não é rushava, tá ligado? É que senão nós trocam com eles na safe e depois outro time pega na boa, velho. Boa, boa, boa. Eu tô com gelo. Eu tô com 11. Tem alguém aí ainda na live? Alô? Tá, eu cheguei. Aqui por meio. Eu arquelei. Um, dois, três, quatro, cinco. Eita, Ian, você pegou tudo ou não, amigo? Não, eu peguei não. Tô com cinco. Tá na minha frente, posição 150. Caraca, o cara tá escalando o bagulho, mano. Não, não. Jogando pixel lá. Ai, tá mudando pixel, mano. Meu Deus, ele tá com o melhor. Meu Deus, ele tá com o melhor. Tem o cara da direita, né? Mano, olha esse bug de pixel. Mano, olha esse bug de pixel. Não, 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 não. Vem cá, vem cá comigo aqui, né? Vem cá, vem cá comigo aqui, né? É um pixelzinho bom velho aqui, ó. Tá no primeiro junho. Aham, não. Vai jogar ranked? Não, é só até acabar o x-trainer. Quando acabar aqui o... Eu tenho um. Boa, eu não me escuro aí. Eu tô jogando. Ai, eu não tô jogando. Vem lá. Aham, tô sem restaurador, mano. Derrubei uma e vai salvar já. Eu também. Aham. Tem um colado, vai querer jogar granada aqui na esquerda, hein? Não, não, jogou pra lá, jogou pra lá. É alpe que ele me deixou. Vocês viram que ele fez esse alpe ou não? Eu dou ela. Tá querendo avançar. Não, 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 não. Vamos jogar no ruim. O que? Olha isso, mano. Olha o tiro que eu tô errando, velho. Como é que eu... Olha aí, mano. Olha o tiro que eu tô morrendo pra um cara desse, cara. Não faz sentido. Caralho, cadê o Enzo? Mano. Acabou o gelo, 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 mano. Acabou. Acabou. Só clica nele. Tem loja perto? Não tem. Só tem uma loja mais... Mano, mano. Não acredita que eu tô morrendo pra um cara desse, mano. Coeda. E aí, Luciana. Acho que eu vou fechar a live, mano. Tem alguém aí, mano? Cadê? Quem que tá? Tá presente na live aí ainda, galera. Quem tá presente na livezinha aí? Dá um salvezão aí, mano. Na moral. Já foi melhor. Papo reto, mano. Tá difícil aqui, meu irmão. Aí, mano. Morrendo pra cara ruim, velho. Nossa, esse cara não ganha nunca, mano. Cara... Pior do que eu. É só um cara desse, mano. Meu Deus do céu. A moral, rapaziada. Tá dureza, mano. Tá dureza. Não tá dando pra jogar mais free fire, não, mano. Minha sense, minha mira tá... A pior do universo, mano. Não faz nem sentido uma sense dessa, mano. Tá ligado? Sério, mano. O bagulho tá escaralhado, mano. Eu vou mijar ali e já volto, rapaziada. Na moral. Ben, então, man. Eu vou... Eu queria. Per, agora tá ligado, mano? Vou junto, gente. Eu não entendo 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 eu tava voando lá em cima cara os cara me deu um perfeito não importa não era pra ter caído o exo mas como que eu ia ficar lá em cima se eu teria que cair não o rei gay foi salvo não era e ai tadinho vai pra line vai pra line mano tô indo tô indo tô indo iiii o magão perdeu a vaga dele pro papinha mano eu sou o líder do pack eu sou o líder do pack chama aí chama aí pelo amor de deus vai tomar um relógio mano quem? o do popai o popai o popai o popai tá ali ó o moderador sabe a senha já é 122 077 77 e a senha dá pra relogar? dá, 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 dá aqui ó vou mandar aqui ó mandei pro moderador agora e vou mandar as regras do treino agora pra poder ficar MEC o moderador tá com ID e senha e regra vamos ver qual vai ser slot 7 daí meu tio todos tem tag demorou meu parceiro tem que entrar mano, o José bota ele no grupo do x-treino mano se ele tem todo o tag e Eduardo fala Felipe fala nao ganhou alguma parte não sei mano a pontuação nós tá na frente eu não sei mano eu não sei o que é que deu com a pontuação tá ligado? mano eu acho difícil o Chaka ter lá mano por causa que ele pô mano ele joga em live mano como é que tem ali entendeu foi o time do Chaka? não não sei o Chaka tá no time do Clavinho? tá foi foi não eu acho que o Chaka não tela mano ele joga em live mano como é que ele joga em live até dá mas eu nunca achei que o Chaka tela tá ligado? é que é um merda eu acho que ele eu acho que o Chaka não fez a diferença né é é mano é é é é é é é vai cair aonde mano aqui ele é aqui ele coloca o dedo no buraco debaixo do magão que que é é é é é Desenrolar que eu vou quebrar a sua cal agora, mano. Pra você ficar telando. Não, eu perdi a cal pra IEM, mano. Não ganha mais de ninguém, mano. Fala nada. Ganha uma vez na vida. Os caras nunca ganham, mano. Não fica nem em segunda aqui. O time da NP ganhava e esses caras não. LF e Bruno aí que vai entrar. Quer ver que tá tudo sem mapa, mano? Voltei, voltei. Pode ir. Pula, voltou? Ninguém perguntou não, Magno. Tava esperando o Magno. Que foi relogar. Brunão, vou ter que dar gol, meu parceiro. Porque já deu o tempo aqui. Já deu o prazo de validade da sala aqui já, pai. Deixa eu ver se tem o Josiel pra jogar com você. E a Scarlett lá, pra jogar lá no time inimigo. Pula, ó. Aí, a Josiel entrou. E Ramos TV, boa. Bora. Bora, meu time. A calda da jogatória é lá na... Entrou as roxas. Tira, é central. Não, não, Elo. Vou quebrar a sua cal, não, mano. Quero treta com o IEM. IEM. Quero ver se meu time vai ficar com medo de jogar contra a IEM na área azul agora. Não, mas eles tão caindo lá, aqui. Pela, pela. Bora! Caraca, mano. Vou ter que treinar isso aqui muito de novo, mano. Minha sense foi embora. Aqui, ó. Bora, bora, bora. Olha esses merda da IEM. Vou de área azul, vou de área azul. Eu vou cair nas casas aqui em cima, rapazé. Presta atenção, mano. Nossa, dois squads, mano. Tô caindo no galpão, pigolão aqui. Jogar junto não vai ter. É muito aberto, não vai ter algo. Cadê? Boa. Bel, joga fundo na frente, então. Vou cair aqui embaixo com o Ceará. Caraca, isso aqui. Tem cara caindo aqui também, garota. É o Cripto batou. Derrubei dois. Derrubei dois. Aqui, ó. Tem outro aqui. Deitar, deitar, deitar daí. Um tiro, derrubei. Boa, doitada. Foi... Lutia rápido que a gente vai lá em Brasília pegar o time de botão. É o motoco aqui, pô. É o time do motoco aqui. Não, não. Eles veem dois só, eu acho. Três. Matei três. Só tem um. Lutia rápido. Eles vão estar muito ruim lá em Brasília. Muito ruim, muito ruim. É três cara aqui e um em Brasília, é isso? Provável. Porque só veio... Só veio... Só veio eles. Eu vi você matando tal de... Não caia lá em cima. É o time do motoco aqui todo, mano. Tô falando. Esse charquinho aí é do... Não, não. Só três. Enemies body. Casa rosa lá em cima. É, teve um que foi casa rosa mesmo, eu acho, mano. Lá em cima? Foi lá em cima? Aham. É, aham. Quer que ir lá? Aí, então eu sei mesmo. Como eles estavam fazendo isso? Quebrando o caldo dessa forma. Caraca, mano. A 6 tá rápido térrimo aqui agora. Tô bem ruim de loot, mano. Fota o colete, cara. Tô sobrando comigo, mano. Eu tenho já. Tô precisando de empunhadura. Tô bem. Tô com o colete. Colete e dois e três. Ele esbale! Alguém tem uma empunhadura três, sobrando? Eu tô precisando também. Tô sem nenhuma arma. Tô com um chip aqui sobrando. Eu quero a bite. Eu quero, mano. Chip eu quero, Magno. Tô desesperado. Tem um mapa três aqui, ó. Pera, faça o motoco. E aí, motoco? Já correu, né, mano? Pra variar? Mano. Foi ali que eu deixei um tiro, mano. Thanks. Pra variar, vocês sempre correm, né, mano? Incrível. É claro, mano. A gente prendeu com a I.M., porra. Pelo amor de Deus. I.M. não era um dos daqueles mobiles que jogavam com a gente, hein? Se eu soubesse, eu tinha caído aqui sozinho, mano. Pra fazer a boa. Magão, tu não tinha dado um caldo, Magão. Oxi, matei dois aqui. Passinho, mano. E dois facinhos, Magão. Pelo amor de Deus, Magão. É. Olha lá, motoco. Agora ele mata sem arma, é o rei. É. Eu vou fazer o quê? Se vocês é ruim, não sabe cair. É, mano. Ah, tem que aprender a cair, mano. Tô dando uma aula de pulo. Será? Tem 99 de dano nele, mano. Uau. 40 minutos de anúncio? Tropa, assiste os anúncios, mano. Como é que eu vou dar anúncios e os anúncios, mano? É ruim, Acá. Você não troca. É. É. Ei, pensa numa pegada de avo, mano. O que? O Aká se fica se tremendo, mano. Pra me xingar, mano. Eu preciso de um empunhador aí, rapaziada. Na moral. E moeda, mano. Tô sem moeda pra comprar o gelinho. Todo mundo, mano. Zero moeda. Eu não achei moeda nenhuma. É, isso que acabou de ser, né? Tem que ser moeda espontânea aqui embaixo. Mas precisa aqui, Magno. Se quiser, colete três aqui, mas... Já tô, já tô. Vamos ter que descer aqui pra lootear. É um padrinho em cima, Celé. Vou pegar, vou pegar. Dessas barracas aqui embaixo aqui, nós vamos ter que lootear ali, mano. Porque não tem nada aqui, irmão. Eu tenho um carregador de AR roubado aqui. Você tá precisando? Eu não, eu tenho já. O amarelinho. Tô aí, né? Contei aí. O cara salvando na frente, lá em number mil. Deve ser o cansado. Bora... Bora pegar esse carro aqui, Bel. Bora, bora. Não, e se chegar lá e tiver muita gente, Hernando? Vamos jogar na manha, mano. Jogar junto pro time. Já morreu a galerinha de vacilo, mano. Deve ser o boteco, mano. Do time do motoca salvando. Olha o padrinho. Certeza que é o time velho do motoca salvando. Teve um que saiu vivo ainda? Aí, eu matei três. Preciso de chip e de moeda, tá, galera? Quem tiver aí, obrigado. Bota a fé que eu abri a loja aqui, veio cinco gelos, mano. Coisa linda. Docinho, ô, Stonk. É urgente, mano. Vai ser mais um chip, Bel. Boa, mano. Boa, boa. Tá três aqui, a arma. Vocês lutaram, não, né? Vamos lutear com o azul de cima. Vou passar esses containers aqui, mano. Pra ver se não tem moeda. Pelo menos gelo tem. Thanks. Apresenta as moedas. É, fica um chip aí. Fica um chip aqui. Você é... Tá dando aula de pulo? Tô mesmo? Quer aprender a pular, não pai? É, é. E aí, Felipe? Tá pra mim? Ele quer, viu, Bel. Ficou interessante. Empunhadora, alguém viu o empunhador? Alguém vai querer coquinho? Eu, traz um pra mim aí, será? Tem bipode sobrando, quer, Bel? O que? Empunhadora eu quero, mano. Bipode, bipode. Eu quero coquinho, eu quero coquinho. Tem um bipode sobrando. Não, não. Dropa não, leva. Leva aí contigo. Vou levar, então. Quer o bipode ou não, Bel? Vou comprar o gelo aqui. Bigode eu quero, mano. Tá aqui comendo. Eu vou comprar o gelo aqui. Não, vou comprar gelo. Não tem nem moeda. Como é que eu vou comprar coquinho? Já é, já é, chefe. Ai, motoboy. Nunca troca, só faz correr. Dá pra três aí. Foi o motoca que ficou vivo ou não? Não, foi. Deve ter sido o Akash. Morreu agora. Doideira, né, mano? Ele só tá correndo. O motoca fez o cara virar um corredor. Não é, pô? O cara não troca, mano. O cara só sabe correr. Morreu, morreu o motoca. Morreu o Akashis. Deve estar em troca só no sentido bombeiro, eu acho, mano. Ou aqui mesmo, mano. Em Brasília, aí pra frente. É. Nossa, pior que fechou na nossa calma. Rapaz, que doideira, sou safe aí agora, hein? Não é isso? Nós tá lá no Fashion 1. Ó, o cara aqui na frente da escola, indo pra escola. Eu tô vendo um. Tá aqui, direita. Bora roxar ele. Mano, às vezes é até do time do motocorrendo pra salvar de novo, mano. Aqui comigo. Pulei nele. Voltou o CR7, dei cá, pô. É ele mesmo. O que que eu falei? Foi direto? Não, não. Caiu. Morreu, acabou? Foi direto? Joga o bandeirão nesse meio. Morreu, rapaz. Tem carapina aqui no loot. Aqui no loot. 4x no loot. É, dropei. Dropei é... Scar 3x aqui, ó. Tá pegado? Ê, motoboy, motoboy, meu patinho. Tem que ter sem gelo aí? Eu tô, tô com 3 gelos só. Segura aí, Bel. Segura aí. Eu vou pegar o drop aqui e pega aí contigo. Tem cara trocando aqui, mano. Na minha frente. Posição 330. Não aberto aqui. Um squad, vem. Vamos começar a meter bala. Aqui. Na minha frente. 31. Passando lá pro Harry Potter. Lá na frente. Joga atrás de mim aqui, Magal. Vamos dropar o gelo. Tô indo. Dropar 3 gelo aqui. Ou pega no... Passou outro Harry Potter. 3. Então, em cima do Harry Potter, ele subiu? Não, passou. Só passou. Não, vi. Bate, tô sem caldo. Tá em cima, sim. Tem um tiro. Tá me ouvindo? Agora sim. É, eu dei um tiro dele aqui. Tá aqui em cima. Dois, acho. Morreu direto. Morreu direto. Morreu. E motoboy, motoboy original. E motoboy, motoboy que cheira... Epa, mano. Olha, cuidado aí. Cuidado, colega. Bora, vamos passar a ponte aqui logo. Não, não sou obrigado a nada. Passa se eu quiser, rapaz. Yeah. Fala, Letizinha. Letizinha, borboletinha. Tá na cozinha. Yes. Oh, Lever. Você mandou o que? Quando você liga a porra dessa carro falida, tô ruxando, tô ruxando. Joga por baixo esquerda, esquerda, baixo esquerda, isso. Eu tô aqui já, posso ruxar ou não? Pode, por baixo esquerda. Carro cheio. Ai, meu Deus, mano. O cara da capa de tudo quanto é jeito, né, mano? Ninguém conhece os caras, mano. Doideira, mano. 90, LTI, marcado. Mira melhor que a... Derrubei um aí, tio. 31. 32. Seus horríveis de merda! Tô jogando o time daqui da esquerda agora, vê onde tá, vê onde tá, vê onde tá. Tô jogando pra esquerda aqui já. Tô no trailer já? Não sei. Tô fazendo, tô marcando. Tô jogando a rua, né, mano? Magão, porra! É o cansadão, né? Porra! É o rush desse time cansado. É, haha. É o rush, o rush mais entrega. Mais entrega. Toma aí, triple kill. Tudo aqui na minha frente. Tudo aqui na minha frente. É, tudo aqui na minha frente. É, não, não. É, é... Como é o meu nome aqui? Enemy spotted! Marka, Marka, Mac... Mac... McDonald's. McDonald's. Tô com o time do elo. Tô passando, não vou atirar. Tô passando. Tô atrás de você, Magno. Não cai não, Magno. Tô caído, tô atando. Negapos 111. 111. Vou jogar pelo caminhão lá na direita. Por direita, por direita. Por direita. Um tiro aqui comigo. Tem um aí, tem um aí? Tem. Os outros tão voltando. Eu tô... Eu tô... Eu tô sem reparador. Eu tô meio já dava, tá? Hum! Tem um aí. Tem um aí. Tem um aí. Tem um aí. O suporte caiu. O suporte caiu. O suporte caiu. Lá atrás. Pt-1. 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 Um tiro, tiro ela. Dê dois, eu dei mais um. Pt-1. Pt-1. Tapa, não tocou? O suporte caiu. Pt-1. Aê, aê, aê! Foi levar tiro lá de cima, não morro não. A gente matou os caras da I.M. Eu sei, rô, tiro. Deixa eu trogar a arma. Não tem bala de doze nem o loot, né? Não achei. Não vi, não vi. Pô jogar longe. Aê, aê! Tô sem gelo, tô sem gelo. Tô sem gelo. Tem oito aí. Tem oito. Nossa, eu tenho 30 de gelo. Eu já passei a cal, pô. Eu já passei a cal. Está bem. Onde a gente matou o I.M. Está descendo. Já desceu, já desceu. Desceu. Vou dropar. Não vou dropar, não. Vem. Vou já. Tem cara na esquerda também tem drop. Tá no lado da esquerda. E ele já desceu. Já foi? Acho que já. Não estou vendo mais ninguém. Aqui, acho. Queima aqui, ó. Comigo, Magno. Comigo, 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 comigo. Comigo, comigo, comigo. Na direita. Na direita. Ah, estou meio da costa. Boa. Mais um gelo, Magão. Alvei. Bel, estou sem kit. Dentro do galpão. Dentro do galpão. Dentro do galpão. Dentro do galpão. Ah. Estou meio de todo lado, mano. Estou meio de todo lado, velho. Estou meio de todo lado. Fique tranquilo. Bala com o galpão. Eu tenho um Posta, mano. Joga um gelo em mim aqui, Ceará. Sai do lado, Ceará. Olha, minha vida. Cara, o cara tá lá do lado de fora, Ceará. Vai virar cara aqui, ó. Sai daí, velho. Sai daí, Ceará. Ai, tem um lixo lá em cima, mano. Porra, esqueci desses caras. Tem dois caras antes da esquerda, Ceará. Nasceu à esquerda igual ponto, hein. Não, não, po... Era pra ter avançado esse gelo nesses caras, mano. Essa mina, acho que é minha. Olha... ai calica mas quebrei muito mano e ligou a causa do jogo magão eu é ligado agora deixa eu relogar aqui mano por isso que travou tudo e nossa agora eu quebrei mano agora eu quebrei muito esses caras as crãs e ney mano eu botei eles no lugar deles a moral se liga aí bel a clipada oi 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 chamar então eu liguei a corda o jogo sem querer vai para via travar aí eu vou mostrar aqui a galera da live olha essa clipada mano por aqui ó nossa Passou e ruxa eles, né? Tomei um capa do profissional, né? Rubel falando que os caras da capa de tudo que é jeito Tô uma recuada, pulou na cena, tomou e caiu Tomei dois Seus horríveis de merda Chutando o balde mesmo, e é isso Nossa, agora essa trocação foi louca, viu mano Olha a bala que eu dei nesse cara aqui, Bel Quer ver? Olha aí, tá vendo? Tô vendo Veio gelo pra tudo que é canto aqui Fiquei meio maluco Passei, toma Ainda errei o ruxa Aí eu vacilei mano, não era pra eu ter Eu joguei aqui nesses dois, era pra eu ter parado Rilado Rilado a vida todinha Jogado tranquilo Pulei aqui, dei bala neles e tomei lá do morro Morri pro merda do time do Chaka lá Olha lá, eu caí lá pra trás Vai ter um lixo lá em cima 600 balas só quebrando gelo Carap Chaka Seis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi E aí 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 olha aí olha aí o jogo aí o maltoca que tô mano que isso é não aguentou ó o vitinho qual foi mano o que que deu aí com o time de vocês ruins e os caras uma toca quis cair na área azul aí morreu e se viu uma vez cara saiu tudo eu falei lá não vou sair porque senão vou ficar chatão rapaz mano aí eu vou jogar para completar os lote quatro aí ó eu jogo deixa eu falar lá para ele calma aí e aí já foi deixar aqui olha aí dureza valeu vitinho valeu mano caraca mano abandonaram o vitinho sozinho mano não acredito irmão abandonaram o vitinho sozinho mano E aí 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 ah mano eu agora eu sei qual o problema desse emulador velho Esquecido, ó Bel Esse emulador você entra no jogo com a Sense Se você relogar, você tem que relogar duas vezes, mano Tá ligado? Tipo, é como se ficasse muito rápido Aham, é Esqueci, mano Desse emulador, mano Porra, o pior que E eu não sei se o emulador lá Dá pra jogar nele No MSI lá, Bel Se dá pra jogar nele no bypass, mano Cabe ninguém com nós? Ai, não Ó o time ruim nesse treino Quem é os caras que vai cair com nós? Pois é, mano Achei que eu fiz uma alinhadinha aqui, né Aqueles caras Quitou mesmo, lagão? Quitou na história, pô Hã? Quitou na história, pô O que que ele falou? Nem falou nada Nem tava mais lá ele Só o Vitinho falou que Que o motoca desanimou Porque caiu na área azul Ele levou uma surra Porra de três aqui, ó Tô todo feliz, pô Que tava batendo Aí hoje tá apanhando Tá morado Quero um Só um capa Quero capa Alguém, viu capa? Capa, capa Eu preciso também Tô sem Não Preciso de empolhador Pegaram o empolhador? Peguei Eu tô sem moeda nenhuma Pra comprar nem gelo Então vambora já daqui, mano Zero moeda, também Sem moeda Rapaz, essas áreas azuis Tá esquisita, né, mano? Porra, nem uma empolhadora, mano Isso aí é uma palhaçada Tá maluco? Também não achei nenhuma Zero empolhadora, também Aqui em cima, ó, Magro O baixo eu quero Aqui, ó Nenhuma empolhadora, mano Que verdadeira, cara Só pegar um pneu aqui Você cai em cima, tá, Magro? Que verdadeira, mano Zero empolhadora Tô de cara Segunda vez na área azul Do que eu caio Não é espolhadora Tô de cara Achei com a empolhadora 2 É Agora eu discuti, Magrão Tip? Ok Galera, tem Tem a Carregadorzinho roubado de AR Ah não, já tenho Já tenho, já tenho Nossa, achei que eu cumpriu Tô com pouca 3 sobrando Boca 3 Vocês querem? Eu quero Tô de um lado na outra casa Eu acho outra, mano Tô de ump Jogar de ump sem empolhadora É... Triste Balbal sem empolhadora Tô sobrando aqui, Magno Tô sobrando aqui, Magno Trenciador não, já tem já Porra Cunhadura 2 Ninguém achou? Sobrando? Ô, Bel Eu tô sem cunhadura 1 Imagina 2 E aí, Gabriel Tamo junto, hein, pai Pode vir, meu neném Que eu vou pular e botar na sua cara Dropei umas paradas aí Ô, palhaço Não pega não, Mangão Tô 2, 3 2, 3 Eu também Quantos gelos cês tão? Dois Não dá isso Vou pegar aqui agora, hein Tô com 3, né? Ah, não, mano Pô Olha esse Ceará, véi Caramba, Ceará Tá doido pra tomar o relógio Bora jogar esse drop aí na frente Então, eu não drop nada A ver se eu pego um gelinho Eu sei que era um vatio Tô com um Pô, eu pego nas costas Ai, mano Ai, mano É, tem... Mano, é incrível, né? Segura, segura Segura Deixa, deixa, velho Segura, como é que será? É incrível, né, mano? É incrível, né, mano? Já tava na galarita? Ah, não, em cima da casa Em cima da casa Ah, não, não Já tem, mano Deixa aí um, nossa Enemis body Jogando sem moeda agora Correndo É incrível, mano Tem umas paradas aqui É incrível, mano Não, não Deixa esse cara, mano Eles não querem jogar assim Com medo de ruxar Mano, o cara já tá me esperando Aqui, mas não A gente tá me dando bala aqui, mano A gente tá me esperando, mano O cara, mano Tu vai cair no teu luto, ou não? Não, não vou não, mano Eu tô caindo em prisão, mano Caindo em prisão, mano O cara é ridículo, mano Esses caras, mano Eles não trocam, mano O cara não troca Os caras tem... Mano, que isso O cara vem nas costas Tá ligado, mano? Que porra é essa? Ah, se não tiver somada Do lado de trás Não, foi na cara dura, mano De novo De novo Esse cara doente É, Deus Sei por que Coelho Deixa esses caras Jogar ainda Na moral, mano Bela pra caralho Pra conseguir matar, mano Isso é louco Na hora que vem De frente a frente Vê a coelho, mano Esse cara foi lá em prisão, Magão Magão, vou tentar pegar O azulzinho Eu salvou, eu salvou Eu vejo o Bel Tem alguma coisa nesse drop aí, Magno Tem Rambão Vê se acha uma moedinha, Magno Tu tá indo pra onde, Magno? Tá indo pra onde? Pegar o Supply Ponte aqui Pra pegar a moeda Se cair pra dungeon, esquece Ai, não A menina ficou tão fraca Vai cair Tá um parante, Magno? Tá aí, pode vir Pera que pariu, hein, mano O cara jogou lança, né Ai, perdi meu colete, mano Colete 4, cara Colete 4 VENX Ai, vem Dá pra usar já Tô com moeda já Vamos jogar ali dentro aí Depois, aí Mano, zero gelo, rapaz Dropei um gelo, Bel Vem aqui, eu dropo outro gol também Vai o cara aqui em cima Tem cara aqui comigo Ah, eu vou subir lá Acabar morrendo Magão, tô sozinho Tá morrendo Não Trouxe uma bola nele Deu boa 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 O cara segurou o dedo pra acertar O Bel Finalizou um mapa Pega meus índios não, Bel Aqui não é seu não É M4, é seu? Não é não, mano É o seu ali, ó Não, não, não Tem moeda já, ô, Magão? 200 Tem 900 Tem moeda? Tem chip no bagulho deles? Maldito A mina foi uma vez Verdade, foi mesmo Preciso de 100 moeda pra comprar meu gelo, Magão Ih, papo reto Eu nem comprei o meu, Gal Mas pega aqui Eu tô com muito gelo Pega aqui Com 20 20 gelo? 20 gelo Ah, você tá com 16 já? 17 agora Pronto Vou dropar pros meninos, né? Depois não vai ter nada Pô, eu dropo também, pessoal Preciso de chip, mano Urgente Pega aqui gelo comigo, rapaziada Vou dropar aqui embaixo Hum, 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 hum Deu um chip comigo aqui Deu um monte de gelo aí, mano Depois pega um pouco com o Magão também Dex Aonde? Pegaram o gelo aí embaixo? Não, não Peguei aqui Eu dropei aqui Deu um chip aqui também Acabei de achar mais um Peraí Tem um M41 aqui Uns loot desse cara não tem nada Aí, senhorão Dropei seis gelo Cadê o chip? Peguei aqui Deu um chip Vai, de jeito Ele subiu Vai, de jeito Vem M40, cara É um amizão Viva Nilson Fala Cristiano Tamo junto Tamo junto Rapaziada Deixa o likezão aí Vamos bater 1500 Um drop na esquerda Não se pode comer Corre, corre Ah, mano Rafael, Rafael Dá pra salvar? Salvou, salvou Jax Assustei eles Cadê eles? Enemis Cadê eles, galera? Enemis Na direita Jogando com o Bell Na direita Full direita Ele passou aí Deve tá lá pra cima Desmuta aí, Bell Caralho Enemis Ah, eu tô falando Não tá Foi mal, mano Não sei Enemis Tem gente Ele me esbale Ele tem um Dentro de equipinho Tão atirando pra fora Tá Dentro de equipinho Ele me esbale Mano, eles podem pegar essa chupetinha e voar pra lá pra aquela plataforma Boa, boa Vai, vai, vai Boa, boa Mais um, magão, dentro Ah, três capas de visão, cara Nossa Nem vi Nem vi Tem cara aqui, mano Nessa outra casa aí Meu Deus, velho Que porra é essa, mano Tem um cara parado dentro da casa Aqui, mano Aqui, ó Ai, meu amor, velho Roda, mano Ah, sei Eu sei Eu sei Vou ajudar vocês Vou pegar a chupetinha e voar lá Pega o chupetinha também Pega Vem cá, pá Não, não, não Não tinha Ai, cara Nossa, passei direto Deu bom, mano Deu bom? Mais ou menos Os caras estão lá em cima Me ajuda aqui, mano Eles estão aí Eles estão em mim Ah, é Mano, na verdade Vocês demoram muito Vocês passaram direto Agora que eu vi Tomei no cu sozinho Mas eu falei Que tava prendendo Os caras da plataforma Então, pessoal É que eu tava no gás Eu mirei rapidinho E fui Aí passei Tem moeda aí Sobrando? Não Só vou quitar aqui Tem moeda aí, Bel? Sai no cara Sai no cara Vem Tem moeda de mira aí Eu vou nessa, rapaziada Valeu, valeu Valeu, pequeno Valeu, Jean Tamo junto, mano Valeu, galera Deixa eu ver Deixa eu ver se o Elo Vai ter mais alguma coisa Aqui Ô, Elo Vai ter mais alguma coisa Aí, mano? Vai nada Eu querendo tacar lança Em vocês E não era, mano Lança nos caras ali, mano Lança granada? É, porra Eu caí ali embaixo Ali, pedi meu dança E eu lança, porra Aí eu falei Mano, se ele ruxar em mim Eu vou tacar o lança E eu pensando Que era vocês Em cima de mim Eu fiquei pensando Se é que eu taco Os caras Os caras Que era o AVG Eu vou pedir Para eles Para lança Para ele Para tomar não, mulher Para falar Ah, é? Nossa Então quando eu tiver Um lança Eu vou fazer a boa Hoje? Não A mini lança Ô, vai ter mais nada não? Vai fazer mais nada não? Aí, não Não entendi Sim, sim, sim Os caras vão sair Eu vou Bora, bora Eu vou fechar os pardos Vai cheirar um pinto Regue Regue está rico 200 mil na conta É o que? Olha, vê se pode A garena patrocina Esse cara É, pão Mas aí recebe quanto? Em 5k da garena? Ah, está explicado a touro Com o teto solar, mano Caraca Caraca Como é? Como é? Eu baguei E atrasar o salário De todo mundo Tipo, 5 meses O salário de inflexão Que leve Inflexador Sim Aí, por exemplo 5 meses atrasado E pagou tudo de uma vez Aí pagou tipo 30k de uma vez só Tá ligado? Tá Mas, mano Nossa Esse cara Bagueu na cara Desse cara Daí Olha aí a merda Que foi feito Vou até pedir Vou pedir desculpa Pra eles aqui no chat Agora Família, agora Vou liberar pra vocês Aí AVG Desculpa pelo lança Vou jogar uma horinha Com a live E vamos pra paradinha Depois, né Pensei que era o magão Mano, eu vou subir Pra eles Os caras vão meter o pé O magão Você e o magão Vai continuar Pelo que eu entendi Boa noite Valeu, valeu, valeu Valeu Deixa eu só relogar aqui Demorou Reloga aí Família Galera que tá na live 100 a 10 Pra jogar com nós Agora, tropa 100 a 10 1, 2, 2 1, 2, 2 0, 7, 7 7 7 100 a 10 Tá fixado aí Pra vocês jogar com nós Aí, rapaziada E depois que acabar aqui Daí vocês me lembram Pra eu ter que sair Da guilda aqui, né Respiram O long way Tu saiu mesmo da PEN, mano? Saí, mano Mas por que tu quis? Não, mano Se fosse falar pra você Se eu queria continuar Eu acho que eu continuaria, mano Mas só que teria que morar Pra São Paulo, velho Ah Aí que quebrou O homem, tá ligado? Talvez Mas tipo assim Se fosse pra morar Em São Paulo Eu acho que Continuaria de boa daí Tá ligado? Porque nós já tava fechando já Mas daí Fala, pô, mano Tipo assim A realidade A realidade pra vocês, mano Que não Não é nada confidencial Assim porque Me chama aí Me chama aí A realidade foi o seguinte Entra aqui, ó Entrei, entrei O Magno caiu fora já, né Pode tirar, né Caiu, caiu Tem a 10, galera Entra aí, mano Um verificado ali Por que que esse verificado Olha ali, ó Teus Quem é esse, cara? Por que tu não vem pro treino? Quem é esse, merda? Sei lá Não conheço também, não Aqui pra vocês verem, ó Olha aí, Alô Pra você ver a tela Que eu tô transmitindo Cadê? Não, depois tu me passa Sim, mano Olha lá Olha o tanto de gente Que passa por aí Só que ganha pouco seguidor, né, mano Mas Mesmo assim É melhor do que O que você tá fazendo Isso aí é melhor do que Sim Olha lá Tá dando as paradinhas Olha lá Mas deu quase 31k Não dá uma animada Ou não? Tá doida Bateu 220 aqui agora Falando aqui Dá animada Bravo Segundo dia, mano E o chat, boy É movimentado? Ah? Chato aí, é movimentado? É bonzinho, mano Quanto mais Mais gente Quanto se buia hoje? Não sei, fantasma Passa a gente toda hora Ô, Magão Se tu tiver naquela Mesma situação ainda Faz nas duas, mano Também O problema é que Eu ainda continuo Como parceiro, pô Mas sacou O bagulho assinado lá? É, não Eu vou ficar só Sem garantia, menina Mas não perde Não dá nada Tá ligado? Se tu não tá recebendo Nada fixo Pode fazer o que você quiser Rapaziada 100 a 10, tropa 100 a 10, mano Tem duas vagas Deixa eu ver quem tá offline Eu tô lá Gersin tá offline Quem tiver off Eu vou rodar, mano Cadê? Gersin Gersin Mano, hoje foi boa Mas é sexta-feira, né, Magão? Pra mim foi ruim também aqui, mano Pra mim foi Pra mim foi boa até Mas sexta-feira, mano Sexta-feira é foda, né? Com quatro, cinco horas Quatro horas Sei lá, mano Quatro horas e vinte, mano Hoje caiu demais aqui, mano Tá doido? É, nós, Obson Valeu, Maicon Obrigado às estrelas Mano, aquele até que tá bom Como a sexta-feira Eu nem reclamei, mano Mas é assim... É, na sexta-feira passada Foi boa Mas agora... Vamos Mano, tipo... Ele me deu uma animada agora Não, tá parado Tô falando Não, não faz Não, não faz Não, não falhou lá Pera aí Grauzinho aqui, mano Tá vendo? Lá tá com 100 Não tem cabineiro E não tem restrição, ué Bora, Fábio Bora, Dudu Bora, Gigi Eu moro em... Eu moro em São Gonçalo Eu vou observar Ué, o que vocês estão fazendo? Tem cara que... Caralho, caralho, cabelo Muita gente tem aqui, mano Tem uns squad aqui comigo, mano Eles estão... Não sei, meu Irmão, aqui tem duas squad Vou cair numa N, mano Derrubei um Derrubei dois Tá embaixo de mim aqui Tem mais um aqui Tem mais um Porra, mano Derrubei mais um Pode ir Porra, não tem um problema Fala pra nós Valeu, Olivaldo Tamo junto Porra, mano Vai te ver, mano Foi, mano Porra Porra, mano Trezentas moedas já Zero ainda Mas começou meio tiltado Mas depois a gente conversou E se ajeitou, mano Poxa, vocês deviam jogar mais ruxadão, mano Fizeram muito freio, mano Papo reto Vocês tem mira, mano Aquele solotove Você joga bem No seu pinho Mas o... Uma moeda só, velho Pro que precisa Não, mano Tá aqui O reto que nós matou Vocês lá É nem ruxinha Caiu o cagado ali Mano, tá o mesmo Retorno Eu pulei errado, tá ligado? Eu pulei errado e... Vou cair aqui, mano Vou pegar alguma coisa Tem alguma arma Beleza Mano Eu mal lutei aqui, velho É, mano O que você tá produzindo? Eu vou lá agorinha Mano, eu tô sentindo falta Sabe do que, mano? De... De vários streamers Em todos os squads Ali, mano Não era antes Mano, esse cara Prefere jogar ranqueada Pô, isso aqui é triste, mano Mano, da onde que ranqueada É melhor, mano? Porra Eu vou jogar uma ranqueada, mano Chega que eu fico agoniado, mano Chega é chato, tá ligado? Quando você joga Um tiro, mano Chato, mano Os caras do nada Aparecem nas portas Tá esperando, tá ligado? É Aí, dá E faz aqui também, tá ligado? Se der, se der faz muito É do jeito que tá, mano Do jeito que tá Pô, mesmo Aí já era Filás Só vai É, mano O ruim é mesmo É só o que eu acho Que eu tô achando aqui Tá me deixando triste É isso, mano Essa monetização restrita aí Sem ter feito nada Tá ligado, mano? E aí, quando é assim, é foda Quando você não faz nada Então é uma restrição Você fica a porra, mano Agora quando você faz igual o Elofest aí Uma época atrás Que pegou a restrição Todo mundo na live aí Porra, tá ligado Nada pra mim Do nada foi naquele bug Sabe, aquele bug que deu Que Todo mundo tomou a restrição E nunca foi assim, mano E ainda tá amarela Minha estrela, tá? É o que, Elo? Tá healing aí, não? Tem um porra nenhum Pega aqui Três gelos, drop aí Vou pegar, vou pegar Porque eu posso perder as estrelas Tá lá escrito Não, aí, aí Mano Eu também, mano Depois do que aconteceu aí agora Que eu perdi o contrato, mano Tipo A boa ainda é que As estrelinhas Perdeu o contrato, meu parceiro Você não tem obrigação nenhuma Em fazer live isso aí, filho Pode fazer aonde você quiser, mano Faria junto lá, tá ligado? Aham Tá me enrochando Mano O APP vizinho O APP vizinho É onde tem mais público Na face da terra No dia de hoje, mano Não existe outro lugar Que tenha mais público Só que lá não tem contrato, né, mano? Não tem, mas dá pra ganhar dinheiro E dá pra ganhar muito dinheiro Antes não dá Mas não dá Não dá Não dá Não dá Tá só 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 Tá 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 Não, esperava Ver se E aí, eu falo pra vocês Só Só Sabe lá No APP vizinho Lá Funciona E aí, Felipe? Sabe o Ellison? Principalmente Jogo em bugados Maluco, tá ligado? É mesmo De terror Jogo em bugados Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Fiquei nele Eu fiz de grado no site lá, mano Eu peguei 370% Mano Por exemplo Aquele joguinho lá Que eu tava jogando de terror No facebook Que é das criancinhas Joga aquilo lá Joga, jogada Se você não pegar 2 mil na tua live, véu Eu paro de falar Sobre essas coisas Pega mesmo, ela Pega mesmo, mano 2kzinha na live Jogando esse jogo aí Que terror Asmofobia Esses jogos É Mano, joga de madrugada Pra tu ver O B, ó Sabe aquele bagulho Que eu faço Que às vezes eu perdo 5k na live De ter um caço tesouro Se eu faço aquilo Ah, meu amor É 20k na live Juro Oh, e aquilo era da hora, mano No Agora é foda de fazer Que aí Por dois motivos Além do frio Eu não tenho Que a gente ir pra praia Eu não vou achar nada Eu só vou achar os bagulhos na praia Se tiver movimento Tá ligado Deixa eu ruxo, magão Deixa eu vir Tô parado, melhor pra tu Mano, vou pegar esse carro Eu vou aí com vocês Mano, tô achando nada aqui Tem muito cara aqui, velho Tem muito cara aqui, velho Aí você passa, ó, Abel Mano, imagina Os bagulhinhos aí Tem dois em cima da plataforma, velho Três Três, três Só a tropa mandando florzinha Nossa, já era, mano Sabia, mano? Sabia? Sim Os caras Filhando umas As arruelinhas assim Aham Meu amigo Já vi cara com 20 caras fazendo isso aí, mano Vai, tem cara pegando 18, 20 aqui Sabe o que? É É É Tá nem jogando mais, né? Só tá Pega um dia Fica gravando o dia inteiro Não, se eu já jogado em cima É tipo um replay, tá ligado? Aham O inteiro, rodando Real Real Pode, velho, não morro E se você parar pra pensar Se você parar pra pensar É um bagulho que você pode fazer agora Pega um notebook Faz uma jogada E deixa lá no teu notebook rodando E vai jogar Mano, os caras tá dando linha, velho Tá ligado? Botei um Tá ligado? Pegou essa árvore, Magal? Matei Tô tentando caçar uns caras aqui Olha, mano Esse jogo é muito troll, velho Na moral, minha mira tava toda bamba, mano No trainer Aí a mesma sala A mira só dá na cara, mano É Doideira, né, mano? Eu jogo o trainer, mano A mira bamba tudo Pina tudo Não sei se é porque os caras É mais ruim do que o normal Aí quando eu jogo isso aqui, filho Não pina um capa, mano Valeu, Dudu Obrigado Tem alguém aí, galera Na live ainda, mano? Se não tiver, acho que eu vou fechar, velho Tem alguém ainda? Alô? Oi, então Fazer um... Um... Um infinito Enquanto tu tá fazendo Com a live de Free Fire, mano Que inteiro rodando essa porra É, mano Vai fazer pelo celular, né? Tipo assim, o cara bota aquele... Head into supply pool Sabe? Bota assim, o replay dele jogando Comendo as comidinhas Até zerar o jogo Sabe? Até zerar, né, meu? É, tipo assim Ele zera o jogo Sabe o que é da... Acho que seria da hora também Aquele joguinho antigo, né? O Elo, será? Super Mario, essas coisas Qual? Super Mario É, aquele... Qual que é o jogo? Qualquer coisa que você vai... Total de coisa Subway Surf Subway Surf Subway Surf Dava Aqui no Face? Ou no... Não, aqui não Ah, tá É, não É, no vizinho Vizinho Vixe, muita gente Batendo 2, 3, 4, tá Aham Mano, mas é só o primeiro dia, mano Ainda vai... Melhorando bastante ainda Mas tem dia que você pode pegar um pico do nada 10k na live, mano Nossa, que ansa Em cima do morro, Bel Ai, tocou, velho Tocou, velho Tocou Nossa, salve pelo... Aí, boa Vou botar... Vou botar o dinheiro Vou botar o coisa Não vai não Vai pegar não, Bel Ó, ó Chegou, anime, mano Essa bagaceira aí Cara, tô indo no bocão doido Vai esquentar da mão Se tivesse um aplicativo Que tivesse muito público Já que eu me daram 50k na live Pelo menos de uma vez na vida Tá no banho, Bel? Agora aqui não tem Pois é, mano Correndo, mano O cara Correndo, mano Vou te pegar 31 Tem dois aqui comigo, Bel Puta que pariu Poxa, esse cara Esse cara me mata de novo Aqui eu Paro de jogar, mano Tem dois caras comigo, Bel Três Peraí Eu acabei dois capas nele E parei de atirar Pessoal O cara pegou um capa E fez um drop, mano Por isso que ele não tava morto antes Não tem mentira Tô ruxado nas costas dele Vai, vai Eles tiraram Só que eu não tenho bala Deu capa em um Não contou Tentei um Errubei um Boa Boa, caralho Aí Jogou Meu irmão Esse cara tá imoral, mano Tá imoral Esse cara, velho Tá maluco Olha o pé aqui O que eu tô querendo Oxe, se você pega ela De três Três chips Acabou, mano Então, três chips, mano Tem bala de doze Alguém sobrou O cara aqui na torre Descendo Tá no gelo Dois pendidão nele Caralho, mano Nossa Cadê? Ele tá onde? Não sei Tem grossa aqui Deixa grossa aqui em cima Se alguém quiser grossa Um loot muito bom aqui E aí, Luca Tô lá, Felipe Bora Beleza, Juan Ficou de bola Tem cara aqui Tem cara na casa L Aqui em cima comigo Sai, né Pode ser, mano Pelo amor de Deus Eu derrubei um Dei capa no outro Ó o magão Matou os magão Os magão Os magão é fétil Os magão É ele Boteca igual o verdadeiro O verdadeiro acaba com vocês Aí, ó Aí o da cara Mano, minha MAC10 já tá Enturrado já Tá voltando a ser Pra MP5, mano E aí É muito complicado Mano, jogar Scar e MP5 Sem esse chip, mano Porra Oxi Tá Foda daí Peraí, Chaga Tá com seu enxergar Deixa eu ver 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 Ah, não Não sei Arma de rush MP5 Um chip só H extra Vambora Mano, tem 19 Vivo, mano Puxa Tá melhor do que o X-Trainer Isso aqui, mano Tá melhor do que o X-Trainer Tá pro reto mesmo Tá na casa verde aqui, Bel Separei de tu Pior que é, mano Pior que é, mano Mano, esse cara daí Tudo tá atirando em mim Escola, 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 escola Vem fudendo, mano Tocou, velho Morri, morri muito Ah, que que esse doente tá Tá no... Porra, mano Bugaceira essa de analógico, caralho Ué, ela tá na escola Tem cara na escola Aham Escola, tem a esquerda também Não, não, não Pode jogar, mano Joga, joga Já matei ontem, já Tô de boa Para a mira, velho Hilo, hilo Para a mira Ah, é dentro do lugar, mano Caralho Vai, ela é só tua agora Tá porra Aham Eu não vi esse cara, mano A neta ruim ou o Gabriel? Na verdade é um da VG só, mano Só um cara Aí morreu, ó É, morreu, morreu, morreu Morreu, morreu O cara da VG morreu Agora é só os aleatórios Porra, 19 likes 19, 20 21 É só o Zezinho Zezinho, Didi E Zacarias Que tá vendo Será que é mesmo? É É sim, é sim, é sim Pô, cai treino 5-3 Bora, ela Vou apostar, vou apostar 5-1, mano Em tu Ih, fodeu Já vi o drone Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Tem, a joga Quanto zé, ó 19 zé, ó Ah Vai perder É, eles vão jogar tudo Jantinho Boa Nossa, tô a carga Caraca, velho Caraca, velho O cara chegou ali Caraca, velho 33 kills 33 kills Caralho 33 kills, mano Ah, xaca Ah, xaca Meu Deus Já dá gol, já dá gol, mano Não dá, não dá Porque fica aquele tempo lá Porque alguém tava off Tá ligado? 20 segundos Tá voltando, né? Para que assista 20 segundos Galera, quem te... Ó, vou botar 100 a 10 de novo Que eu deixei 100 a 10 E quem tiver off Galera, quem tiver offline E tá assistindo Volta pra sala Porque se tiver off Vai rodar Vamos dançar Ai, galera Granzina O cara tá louco Vai jogar mesmo ali, não É, o cara tá duraço Sai nunca Aqui é 5 salinhas dessa aí Pelo que eu vi Não dá pra meter muito louco Não, tem que jogar meio perto Poxa, eu fui jogar ali, mano Eu e o Belton Mano, foi ruxadão De 5 squares ali ainda No guy Não, foi mesmo, mano Olha, olha, olha Olha ali 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 Ih, vizinho Não foi de nem live Não foi de nem live Embaixo da piscina É Tá na piscina fazendo live Bora, tchaca Não, e essa parada Do dia 24, que você tem Você vira, mano? Não Na real, acho que avisaram pra mim, mano Aqui no Discord É Vai ter uma festa, né? Que coisa arada Oh Oh Ai, imagina, Bel 5 anos de campo No Facebook 1 milhão e 300 mil Seguidores 230 Espectadores Por quê? Porque a galera vazou Tudo no Face Já, mano Não entra muito no Face O Face Tá muito quebrado . . . . . Isso aí, cai e volta na hora aí, mano, louco, isso aí Eu acho que você deve estar olhando o negócio errado, não é não? Tô no aplicativo, tá vendo de live deles? Não, mas você tá olhando aonde? Aonde que é? Aonde que é? Aonde espectadores Aonde? Aonde espectadores Aonde? Não é ali não, mano Tem que olhar em cima, lá nos jogos Pode ser o quanto que já passou pela live, né? É, é isso, total espectador Esse é o quanto que tá fazendo O meu, o meu tá 8 mil aí, mano Não tem nada de jogos do meu, mano Não, tem do lado Aqui, eu tô vendo, tem um aí É, um Eu, 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 eu tô vendo Não, é porque não é aí que olha, entendeu? É, você tá vendo o total, o total espectador É as pessoas que estavam, quantas pessoas passaram pela sua live? Isso aí que você tá, é, quantas pessoas passaram pela sua live? Calma, você tem, você tem que olhar, você tem que olhar lá em cima, merda Lá em cima do, do, do painel, não tem onde que você faz a live? Tá ficando a CPU, meu, agora? Não, então, então, ó, vou, vou te mostrar Tá lá, CPU, não tem CPU? Aí embaixo fica lá a cena Ih, Lucas, fala, Dilma, boa noite, mano Bora, bora Não tem nenhum que falar mais com vocês, galera Tá vendo? Sua foto, cara Sua página Vai tá lá, tipo assim Charter, gamer Aí em cima A TV que você colocou da live Tá vendo? Aí embaixo tem, tipo assim Jogos, ranking semanal E do lado que ele tem duas carinhas Ali é quando a pessoa tá, o, simultâneo Ali pra mim É com luz Então, então é isso É isso Tipo assim, passou muito rápido Sim, sim, mas é toda hora Toda hora Olha o chat, entra e sai um monte, mano Sabe por que que é? Então, sabe por que que Aí que você vai ver, Jack Vai fazer sentido Por que que o Jogos tá com quase Vai ser o que? 30, 40 mil likes Uma hora dessa já É infinito, né? Tipo, se a pessoa ficar dando like Ela conta todos os likes que ela tem 32 mil Mais essa ainda Tá porra Mas aqui tá com 100 simultâneos agora É, mano, é pra... Primeira live aí hoje, velho É a segunda Ontem eu fiz uma, mas tipo assim Não deu bom pra fazer com a festa Fazer 20 minutos de tarde Aí eu abri pelo celular Pra conseguir liberar, entendeu? Entendi Abri o painel Ah, foi só pra... Foi essa aí que abre... Hã? Pelo celular eu fiz Não, pelo celular deu só... Sete, oito... Mano, é que você tem que vender Essa plataforma, você vai achar... Gente, mano, é melhor Você vai perceber Com o tempo que essa plataforma Às vezes você... O dia que você já é com dois mil na live Você piscata em mil Aí de repente voltou Mano, é loucura, velho É muita dica, gente É muito espectador que tem aí, mano Muita gente Da hora que passa muita gente pela sua live Tipo assim, tem muito público Se tu tiver fazendo uma parada muito interessante É a hora que você realmente vai ganhar um... Sim, sim Se tu tiver no meio de uma trocação Mano, já crava a galera É, bateu agora que bateu 240 Pra você ver, mano Segundo dia, mano Imagina, daqui um mês mais ou menos Todo dia Focadão, cinco horas Nossa, mano A galera já vai saber e tal, né Pois é, mano Pô, vai ser muito bom, mano Se eu tiver no meio de novo, mano Tô no gás, mano De novo, tá ligado? Tô no gás, mano Quero chip, quero chip É um lugar, mano Tipo assim, mano Você posta Tipo assim Faz uma clipadinha Posta pra 10, 20 mil 40, 100 mil Vídeozinho Mais 10 caras de seguidor E por aí, mano Na hora que você piscar Um milhão já É, não tem que pegar um milhão É, não tem que pegar um milhão É, é o mais fácil Me pegar aí Por exemplo, eu tô com 200 caras E eu quase não Eu só postei coisa antiga E nem... Você já pensou Você abre uma livezinha Doideira que você virar? É, mano Mas eu falo pra você Se eu fosse focar nesse app aí Um dia É, não sei, Ricardo Eu vou já parar Não, por causa que eu sei Que dá pra você Mano, hoje vai ser o teste Eu acho que não tem como Me dar a tag, né, mano Quando, tipo assim Muita gente comigo Quando abre a live Eu acho que ele tem como Aqui é, o 100 metros, mano Vem cá, vem cá Vou me trancar E você me salve Caralho, eu achei 36 Tem um aqui Morri Peguei ela Uma balança Vai finalizar, mano Vai, dentro da casa Mais um, dentro da casa Sem ganhar Mano, o appzinho é um Como que? Quando a gente fala appzinhozinho só tem um tá lá que eu tenho um cara tô indo lá vou aí no meu loot aí oi oi não existe outro caralho ele ficou conhecido como oi tem um cara em cima do bom posição E posição E oi matei matei aqui chaco oi 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 onde é que vocês estão oi 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 E ele espalhou! Pega esse aqui! Não, cara! Ah, não tenho paciência pra jogar com essa porra aí, não, não. Que bom! O analógico! Tomou carregar ela e trava no meio. Tem cara! A cadeira é posição 3, 4, 5. Lá embaixo? Aham! Olha lá! A reta dessa pedra, não na casa! Ai, meu carro não dá ré, mano! Vai tomar no cu, mano! É mesmo! Boa, boa, boa! Verdade mesmo, eu vi! Viu que... 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 Música 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 E aí 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 Ai, Caliqa Eu dei O cara das costas tá sendo Eu sei, mano Tá, tá mesmo, mano Tá, tá mesmo Tá Botou gel agora, vai morrer pro DICE, não é possível Caralho, cara, que chato Você é chato, moleque Meu Deus, mano Deve ser um jogo Esse cara é mobile, mano Ele é mobile, mano O mobile é chato e quer ficar nas costas Essa porra, mano Meu Deus do céu Filho da Xuxa, do inferno Nossa, mobile, mano O que é isso, chato? Opa Chato da de grama Ai, meu Deus Ah, não é chato da porra, mano Não é possível, mano Só que ele, eu só vi o galão Era nele, era só o bug de fixo Ah, mano, com cara, toma a boca, tá ligado Isso é bom, sim Não foi assim, tipo Ah, foi isso ou eu que tinha que sair Nem o remoto O ciclo encerrou Dois anos de pen Contrato fechou E a gente não renovou Tá ligado? O que aconteceu, mano? Exatamente Tem mais, nem menos Caraca, cês tão... A gente tá maluco O negócio só foi pegando... Ai, que nadeira do franco, meu irmão Tira a VG O cara tá jogando como esse O cara tá jogando como esse Nossa, mano Isso Não, pelo menos aqui faz alguma coisa, né, mano? Que não te estranho, tia Não faz nada Que papo é esse, mano? Oxe, mano Oxe, mano Que papo é esse Que papo é esse, mano? Ah, mano, tropa Uma das armas aí, pô Caraca, deu gelo Aqui, mano Achei uma plasma aqui, mano Só quero gel Eu Tropa Dez gelo aqui pra você, mano Dropei dez gelo aí Tô sem arma, mano Tem arma aí? Dropei dez gelo Fora da casa Fora da casa aí, achou? Aqui, trope Pega o gelo aqui, mano Eu tô só de Glocks Cadê o botecão? Eu vou ver aqui, mano Tô na minha pernação Tem aqui embaixo E eu vou ficar por aqui, tá, pai? Não vou nem mexer Tá, então eu vou curar a bala Tá aqui comigo já Todo o estapa novo Tem uma Tem um Tem um Tá, Bel Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Nada Tem um Pode É, não Ela sempre Ela pode Todo dia Que acabasse a live De jogar Duas horinhas De brinde Deixa eu matar Esses caras Ai, dei um Tá, apanhou Tá, apanhou Ah, seis aí Guilber, eu usei o tudo Quebrar tudo o jeito Vai Vou quebrar o zero Vou quebrar o zero Vou quebrar o zero Aí, vou matar Tá no descuço, Guilber Ah, é É um cheiro Ó E aí, Guilber? Tô bem Tô bem, mano Tá Bolo Ele vem Ele vem Pra tentar piorar O bagulho Tá ligado Mas foi só um Só que falou, mano A rapaziada toda É sempre a menoria É, mano Inclusive hoje Mano, mas vai ter isso Em qualquer live Tá ligado, mano Qualquer lugar Vai ter, mano Isso aí Felizmente 100 a 10, rapaziada 100 a 10 100 a 10 Fala, Maurício Fala, fala Júlio Cadê tu fantasma? Eu nem esperava Tanto comentário Da galera Tipo, desejando Forza, pá Tá ligado? Quer ver, mano? Olha só No Instagram Oi Deixa eu ver quantos Quantos comentários Tem que eu tenho Que parar pra responder ainda Tem a 10, galera Bora 119 comentários No Instagram Minha saideira aqui Quer ver quantos comentários Deu aqui no Face Também deu bastante, mano Deu tipo Quase 3 2k e meio de like Aqui no Face E 224 Comentário pra responder, mano Eu vou responder geral, mano Acabando a live hoje Eu paro pra responder geral, mano Ó, quem tiver off Eu tô tirando, propa O tal do Ghost Tô tirando, ó Quem tiver off Eu tô tirando, mano Volta pro jogo aí Camisa 2 LBA, camisa 2 Cadê? Achei aqui Slot 8 Tirei Agora acabou Agora deu bom Só tenho mais uma vaga agora Aí dá gol Tá, Lolzinho agora? Bravo Cadê? Aí, deu Saideira do Free Fire E depois vamos Fortnite Apanhar mais um pouco Chaca, bora Hoje já Não Só lembro Porque eu cheguei Em casa Bata dando O Beto Carrinho Brixão Não, 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 não Ai, Bel, caramba, mano Para de se iludir, meu irmão E depois E agora É gratificado O Magão entrega, o Magão ele é entregador. Ele chegou com o costa, ele tava subindo no banco, ele me deu uma vara de 30 e pararam de me atirar, mano. Nossa. Pô, a calma do Magno. Eu ia meter vara em vocês, mas aí o Magno... Não, o Magão entrega, você sabe que ele entrega. Não, foi eu e o Magno que tava ali. Eu fui ver na live lá pra ver o que que tinha acontecido, que não é normal, mano. Bugaram muito emulador. Mano, hoje deu um vibe muito analógico, mano. Depois do Magno começou a bugar bastante analógico. Tá bugando muito aqui. O meu tá de boazinha. Meu time é muito freio, mano. Se meu time não fosse tão freio, nós matava todo mundo desse treino. O Bel, 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 o Bel quer fazer a posição do Magno, mano. Ele freia pra rushar. Não, eu chamo, mas você não vem. Quer ficar parado o mira, que nem um boteco. Se eu... Se eu... Não, negativo. É você e o Teara agora, ou Elu. Eu rusho sozinho, mano. Eu chamo os cara. Os cara, os cara... Nada, mas a galera gosta de zoar Falando, pô Tô o único cara que matou 16 nesse treino falido de boteco, mano E eu jogava com bull, mano, ainda, com bull, mano Com bull e atai, matei 16 aqui, mano Vem apanhar também Porra, o que esse ABG tá fazendo aqui, seu merda? Vai pra puta que pariu, joga, saca Deixa eu abrir o chaco da seguidor, porra Porra, rapaziada chaca do caralho, mano Ah, mano, esses caras petearam, mano Porra, mano Jogamos com o seguidor, porra, não é x-treino não, caralho Tô pensando que ia fazer um high-lapse puente aí, mano Finaliza, pega, mano Uma bala do velho, pega, hein Nossa, que esse cara é emocionado, mano Cadê ele? Matou ele, chaco? Cadê ele, chaco? Nossa, que esse cara é emocionado E aí, botei De mim é kill ainda, mano, de baixo Só tem um 400 amada Sim, mano, mas vou na luzida que eu matei aqui Rapaziada, quando nós tá jogando com a live, mano A gente não joga pra se matar de lixo A gente joga pra fazer com que outro Conversar, se for ruxar em nós Pô, não, pô Nem tá ruim, mano Nem vendo o jogo Mas olhando pro chat, trocando É, mano, exatamente Tá de boinha O stress é lá no treino Aqui é pra trocar ideia mesmo Conversar, jogar com o chat É verdade No lugar de ruxar o elo Ruxa eu, que eu mato vocês sozinha, mano Eu mato vocês sozinha, pô Quando eu vou solo, mano A maioria das vezes eu mato sozinha Tempre 10 kills do homem, 12, mano Eu não sei se tu segue o mito ou é Quem? Tu segue o mito? Da lá, de lá? Mano, acho que sim Siga Nossa, ele deu uma... É mesmo? Pô, pô Todo mundo sabe do Sato Você tomou pro mito, mas não Sato não, mano Foi Ele pegou a arma e me matou Mas o malão tava armado? Tá armado, pô É, o enxerga que ele fala uma palavra Mergulha, daí pô Pô, pisar o meu Pegaram meu zelo ali Alguém pode me ajudar no zelo aí Eu tenho só dois zelos O magão pegou Peguei ele quem? Peguei ele é magão Peguei aqui agora Desses botec aqui que eu matei Vocês tão morrendo pra AVG, mano Mata a AVG do olho fechado Pô, mais ou menos quatro, mano Pauza só Deu uma travadinha? Olha lá, gente Que condição, ué Que isso? Que tiro aí? Aonde? Aqui com nós aqui Tem um cara aqui, mano Eu matei já três caras aqui, chaca Tá viajando? Matou três caras e não vi nenhum tiro Mas tá matando como? Oxi, tu é cega aí? Já subiu as kills já? Acabei de manter um bug Ah, esse daqui é só brincando Já cai correndo já Ai, não vou ter que ensinar não É nóis onde é, Felipe? Tô me vindo aqui, né Já cai da chumazinha correndo já 1, 2, 2, 3, 100 de lação Pega gelo aqui, eu tô com um Não, gelo eu comprei na loja Ah, então vai te lascar pra lá, pô É o que, rapaz? Ai, cheirar o modo E aí, eu tô indo para o supply pool Ih, eu tô afiando Pô, ele te convidou, meu pai Ia jantar na casa dele, é? Feito, seu parragaço Minha mãe nem gosta de cara Que tem um bigulhinho pequeno, rapaz Tá de sacanagem Esse cara é um palhaço Cara, às vezes a minha mãe dele tá assim Pega gelo, merda Que é chaca, que é chaca, porra Vamos segurar no garotão aqui, meu irmão E aí, mano, desistiu da academia já Ou acho que vai dar pra engrossar essas canelas aí? Eu quero, fala de novo Foi mal que amanhã chegou aqui Desistiu da academia já Ou você acha que dá pra engrossar essas pernas aí? Oxi, a perna tá com um gigante Gigante Só canela, mano Mano, eu de sunga, mano Cara, na moral, eu de sunga Eu fico olhando assim, porra, na moral, mano Que coisa perfeita de Deus Criação divina Que sorvetão magno Sorvetão Você tá doido Eu queria ir pra BGS, mano Conhecer vocês pessoalmente Tirar onda, mas como? Eu nem queria ir, mano Não vão mesmo? Como? Não, eu não Ah, é foda É, vai, é Nossa, não tá legal Eu mesmo, né Fica pensando Tipo, porque O meu é dezembro, né Eu acho difícil parar Porque contrataram motoca Então é o seguinte Que tão pegando Que tão querendo Eu acho que Mas só que aí tiraram Os caras Que batem Dois caras Todinhos Não, é o que eu quis dizer O que eu quis dizer O que eu quis dizer É o seguinte Se estão contratando alguém É porque tá tendo um projeto Entendeu? Aham O meu melhor medo aqui Era Parar o projeto Entendeu? Tipo, não vamos mais fazer O Facebook game Tipo E aí devagar Esse era o Caralho Não sei se tem mais não, hein O time com o Mas uma coisa O Motocop foi pela TFPW? Não, o alt Qual? Alt play Ué, então que porra é O que aconteceu, mano? O que foi? Não dá pra entender não Nada a ver o que aconteceu aí, mano O resto mesmo Caralho Que merda A licença é essa, cara Caralho Parceiro Se um dia você me encontrar Na rua, meu parceiro É só tu falar Mano O que tu falar Tamo junto, meu parceiro Tá ligado? Tiramos foto Autógrafo, camisa Tudo que você falar Até uma bela Uma gelada Caralho Caralho O que tem que tentar A possibilidade, né, mano É, o que tem o cara É valorizar O cara que quer ter o seu De verdade O cara que realmente Tem uma galha Uma prova É, vai, é você Uma foto bacana A maioria é a foto do trabalho Tá ligado? Caralho Caralho Marcelo Mano, sou eu que rodo Esse mapa Eu não vejo ninguém, mano Eu tô Enfimando Eu não sei Acho que alguém Ninguém Conversar Não era Não era Não era Não era Você Não era Só Olha no coração Que eu Ver Se Não No Mano, eu nem escutei esse cara Ah, vi medo de tudo Mano, uma granada eu morri, mano, de colete de vez, mano Só uma granada no carro, não tem 50 deles Ah, não, chaco, olha aí, chaco E compra, relax Eu vou comprar o tudo Peraí, eu tô com chamada Não, 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 não Tem 200 aqui também Ah, não, não, não Pô, foi da humildade aqui pra te comprar Vem cá, vem cá, chaco, eu pego aqui a minha arma E tem cara que só... Ai, morri pra caraca Caralho, mano Irmão, você pensa que você troca Você só me pega distraído às vezes E aí, eu tô matando de vez em quando Vai tomar no cu, mano Olha que cara porco, mano Vai se foder, mano Caralho, mano Deu ruim, deu ruim, deu ruim Eu tinha moeda Valeu, chaca, porra É você, mano Outro comprado, eu comprado ali Não, era pra precisar lá ver o Madão, não É por algum tipo Ah, não Qual é ele, mano? Ah, chaco, você tá tirando Tô indo, eu tô indo Só se for pra me xingar aí Pariu, mano O cara tá na live, olhando Eu acho que eu fui de vez Aonde tá a loja, meu Deus, os caras estão aqui, mano Meu, ninguém com era, você acredita, Bel? Não, sai, não tem condição, não Me ajuda aqui, me ajuda aqui, mano Deixa o Mago morrer, mano Ele é pra ver, tá? Ele é doido Tapa aí, Mago, no gelo Tomei costa Caralho, mano Que ódio desse cara, mano O cara tá me dando só pulmão Me ajuda aqui, velho Eu tô sem gelo, sem porra nenhuma Tô tentando, tô tentando mesmo, de verdade Tá mirando pra tudo Ai, morri Deitei um aqui dentro, mas vou tomar, eu acho Tem dois ali, mano Eu vou pra cima Eu tô gel Matei esse merda Não, tô na tua encarada agora Tem 100 moedas, eles Pra o Bel, tem 11 vivos ainda Tá doido, tá doido Se tiver um vivo, tu compra o Bel Tem dois caras na antena aqui Ai, acabou o gel, morri Ô, os caras aqui, eu ia desse lado, velho Nossa, a bala passou na cabeça do cara Então, desse lado ele que veio nas minhas costas Pra pegar a costa Os caras aí só querem tirar em mim O cara não morre, mano Boa chaca Na real, boa chaca não Foi o cara aqui mesmo Cadê, tem cara aqui ainda? Eu matei um lá O corpo do inimigo A gente foi o cara britain O inimigo O inimigo Ele que caiu Ele que caiu Oh Ixi, nunca mais Oh Vamos, mano O inimigo Eu tenho um gel eu, pai A cara tá aqui comigo na casa da madeira Aí, Venture Oh A cara tá aqui comigo na casa da madeira Let's see Oh Now O Bel aqui não tinha me salvado, mano. Por isso que eu se comprei tanto. Tá vendo aí, ó? Vai, Elo. Vou deixar o Xão. Não tem um gel, não tem um gel. Pode jogar, mano. Não, não. Vai. Nossa Senhora. Essa granada é muito feio, mano. Bora, Fortnitezão, meu troco. Bora, vamos jogar um Fortnitezão. Eu vou jantar aqui, amor. Pode trazer aqui, mano. Valeu, valeu, mano. É nóis. Boa noite aí. Valeu, Shaq. Valeu, Bel. Valeu, Elo. Vamos junto. Rapaziada, não sei quem tá aí na live ainda. Vou fechar agora. Tamo junto. Um beijão. Muito boa noite aí pra todos vocês. Uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana. Deus abençoe todo mundo aí que ficou até agora. Tamo junto. Até mais, galera. Tamo junto. Beijão. Só agradeço aí, Geraldo, que ficou. É nóis. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto, rapaziada. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.